O vereador Alves Rezende para assumir a primeira secretaria. Primeiro secretário para efetuar a chamada. Se tiver a corda, vou encerrar a sessão. Ordem do presidente da casa. Eduardo Cardoso, Júlio César de Barros, Jorge Jardim, Helmut Rezende presente, Dilton César, Alamu Ansuz, Zé Prestes, Luciano Dirig, Tolos Fernandos, Marcel Silvano, Marvel, Maxwell Vaz, Neto Macaé, Paulo Antunes, Renata Paz e Val Barbeiro. Número legal, presidente. Havendo número legal, em nome de Deus, do Alberto, sessão da manhã de hoje, primeiro secretário fazer a leitura dos expedientes. Projeto de lei número 97, 2017, promovendo o vereador Marcel Silvano, dia municipal do Aluno, aprendiz, a ser comemorado anualmente na data de 24 de agosto e da outras providências. Emenda aditiva número 4, 2017, promovendo o vereador Marcel Souto Vaz, adicionando o parágrafo único ao artigo 55, promovendo o vereador José Prestes, assegura a vacinação diferenciada domiciliar às pessoas com deficiência motora incapacitante. Requerimento número 811, 2017, promovendo o vereador Marcel Vaz, requerimento também de alteração de composição de comissão permanente no meio ambiente, proteção de animais e saneamento básico. Requerimento número 805, 2017, promovendo o vereador Júlio César, requerimento também de agendamento da audiência pública a ser realizada no dia 31 de agosto de 2017, às 18h, no plenário do Palácio Natálio Salvador Antunes, com a presença do promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, doutor José Carlos da Silva Fortes. Requerimento número 812, 2017, promovendo o vereador Marcel Vaz, requerimento também de procurador de geral no município, informações sobre a providência imediata para ocupação regular na área pública na ajuda de baixo. Requerimento número 767, 2017, promovendo o vereador Júlio César, requerimento também de secretaria municipal de imobilidade urbana, informações acerca da previsão de execução do projeto de sinalização eletrônica da linha azul, entrada do bairro Nova Holanda. Requerimento número 770, 2017, promovendo o vereador Júlio César, requerimento também de secretaria municipal de ambiente, informações sobre se existe monitoramento de nascentes no município, em caso positivo, enviando relatório desse acompanhamento referente aos últimos 60 meses. Requerimento número 769, 2017, promovendo o vereador Júlio César, requerimento também de secretaria municipal de imobilidade urbana, informações acerca da previsão de execução de obras e construção na ciclovia, que contempla o bairro em Boa Sica e o terminal da Lagoa. Requerimento número 768, 2017, promovendo o vereador Júlio César, requerimento também de secretaria municipal de trabalho e renda, informações sobre a lei número 4.328, 2017, publicada em 15 de fevereiro de 2017, institui o programa de primeiro emprego. Requerimento número 766, 2017, promovendo o vereador Júlio César, requerimento também de secretaria municipal de imobilidade urbana, informações acerca da previsão de aquisição de novos abrigos para pontos de ônibus, para atender usuários do ponto da linha azul, altura do bairro Piracema e Nova Holanda. Requerimento número 788, 2017, promovendo o vereador Júlio César, requerimento também de convite à coordenadoria da área técnica de alimentação e nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que esteja presente no grande expediente de sessão ordinária, para expor e esclarecer sobre o aleitamento materno no município. Requerimento número 789, 2017, promovendo o vereador Neto Macaé, requerimento também de convite à Enel Macaé, providências quanto à poda da vegetação, pois em contato com a rede elétrica ao longo da estrada da Boa Vista, tem prejudicado os moradores da localidade de Souza e Cabroco dos Padres, no distrito do Sana. Requerimento número 804, 2017, promovendo o vereador Maxwell Vaz, requerimento também de convite ao chefe do Poder Executivo Municipal, que seja informado quais providências estão sendo tomadas pelo governo, para garantir a bauneabilidade das praias de Ibitiba, Forte, Barra e Aeroporto, considerando o histórico de boletins de bauneabilidade disponíveis pelo INEA. Requerimento número 787, 2017, promovendo o vereador Maxwell Vaz, Marcel Silvano, requerimento também de convite ao gabinete do chefe do Poder Executivo Municipal, informar e fornecer documentos que estareçam dentro dos servidores públicos efetivos, lotados no Hospital Municipal, que fizeram juiz e receberam a gratificação de exercício do Hospital de Emergência, por percentual de 20%, nos quais não receberam, nos termos da Lei Complementar número 200, 2012. Requerimento número 807, 2017, promovendo o vereador Marcel Silvano, requerimento também de informações sobre a realização de estudos, visando minimizar o impacto da venda de plataforma de Petrobras sobre a oferta de emprego no município. Requerimento número 792, 2017, promovendo o vereador Val Barbeiro, requerimento também de Secretaria Municipal de Infraestrutura, que informe essa casa legislativa se há possibilidade de atuar no reparo da cratera eclodida há mais de um ano na rodovia Melopeixoto, RJ 106, no trecho entre Cabiúnas e Sentido Campos. Requerimento número 802, 2017, promovendo o vereador Marvel, requerimento também de Secretaria Municipal de Saúde, informações quanto à contratação de profissionais da área de saúde para atuação nas unidades de saúde da família localizada na rua W18, no bairro Lagomar. Requerimento número 783, 2017, promovendo o vereador Val Barbeiro, requerimento também de Secretaria Municipal de Infraestrutura, informações sobre a previsão de melhoria de sinalização, iluminação e urbanização do trecho do encontro na Avenida Industrial com a Avenida RJ, Avenida Amaral Peixoto, 106, no Lagomar. Requerimento número 782, 2017, promovendo o vereador Robert Rezende, requerimento também de Secretaria Municipal de Infraestrutura, informações sobre a previsão de melhoria de sinalização e iluminação e drenagem do trevo do parque industrial do Cabiúnas, Rodovia Melopeixoto, RJ 106. Indicação número 1971, 2017, promovendo o vereador Luciano Diniz, indica que determina o serviço de troca de lâmpada em diversos postes da estrada do Imburo, no bairro Ajuda de Cima até o Imburo, visto que é devido a grande quantidade de lâmpadas queimadas e a iluminação que se encontra muito precária. Indicação número 1972, 2017, promovendo o vereador Luciano Diniz, indica que determina a pintura da faixa de pedestres na estrada do Imburo, na altura da Igreja Evangélica, a entrada da ajuda de baixo, da ajuda de cima, visto que nesse local encontre-se um ponto de ônibus sendo travessia de todos os moradores e pedestres. Indicação número 796, 2017, promovendo o vereador Val Barbeiro, indica o reparo da rua Leopoldina Neves Pinheiro, no bairro Santa Mônica. Indicação número 2128, 2017, promovendo o vereador Valdez Rezende, indica que viabilize a área de carga e descarga na rua Otávio Laurindo de Azevedo, próximo ao número 590, no bairro Praia Campista. Indicação número 146, 2017, promovendo o vereador Valdez Rezende, indica que o senhor prefeito municipal, através dos órgãos competentes da administração, que viabilize a limpeza e drenagem no canal do Capote, na rua Vitória Regia, no bairro Arueira. Indicação número 145, 2017, promovendo o vereador Valdez Rezende, indica que o senhor prefeito municipal, através dos órgãos competentes da administração, que viabilize a elaboração de guia orientador da atenção. Indicação número 142, 2017, promovendo o vereador Valdez Rezende, indica que o senhor prefeito municipal, através dos órgãos competentes da administração, que viabilize a criação de um guia de investimentos para a cidade de Macaé. Indicação número 143, 2017, promovendo o vereador Valdez Rezende, indica que o senhor prefeito municipal, através dos órgãos competentes da administração, que viabilize o calçamento do Alameda das Constes, no bairro Grande dos Cavaleiros. Indicação número 142, 2017, promovendo o vereador Valdez Rezende, indica a visita periódica da equipe do CCZ, no bairro Ajuda de Baixo. Indicação número 141, 2017, promovendo o vereador Valdez Rezende, indica que o senhor prefeito municipal, que viabilize estudos para elaboração, confecção e distribuição de cartilha, em braile ou em letra ampliada, contendo informações sobre itinerário de veículos que faz o transporte coletivo do município de Macaé. Indicação número 1967, 2017, promovendo o vereador Marvel. Indica que seja feita a obra de tapagem de buraco, na rua Nilo Tavares, e a pavimentação da rua Nilceia Lima Guiar, antiga rua 7, na rua Maria Orebi, antiga rua 16, a rua Vanda Gessário, antiga rua 15, no bairro Jardim Guarabara. Indicação número 1966, 2017, promovendo o vereador Marvel. Indica que faça reparo de vazamento de água na subida da rua Nilo Tavares, ao lado da cisterna da Sedai, no bairro Jardim Guarabara. E outro vazamento em frente ao número 535, causando grande desperdício de água. Indicação número 1965, 2017, promovendo o vereador Marvel. Indica que faça a obra de recapiamento asfáltico nas ruas Avenida São Lázaro, Rua Bom Jesus, Rua São Lázaro, todas as localidades de Piracema, sentido Ajuda, do lado esquerdo da pista, próximo à padaria do Leal. Indicação número 1968, 2017, promovendo o vereador Marvel. Indica que seja feita a limpeza, retirada dos entulhos e desobstrução dos bueiros, da rua Doutor Washington de Souza Albuquerque, antiga Rua 1, e limpeza nos terrenos da Avenida Bernadette Franco Pacheco, no bairro Jardim Guarabara. Indicação número 1969, de 2017, promovendo o vereador Marvel. Indica que faça substituição de placas de identificação das ruas do bairro Jardim Guarabara, a fim de facilitar a localização de vias, visto que as placas atuais estão apagadas. Indicação número 2078, de 2017, promovendo o vereador Val Barbeiro. Indica que seja asfaltada a rua José Newton Tavares Dalmas, antiga Rua 12, no bairro Costa do Sol. Sua localização está localizada entre o posto Piranga e a Casal Veículos. Indicação número 2077, de 2017, promovendo o vereador Val Barbeiro. Indica que seja asfaltada a rua Raul Lages Evangelista, no bairro Costa do Sol. Rua localizada entre a Casal Veículos e a antiga Kia Veículos. Indicação número 1885, de 2017, promovendo o vereador Val Barbeiro. Indica que seja feito o asfaltamento da Vila Carangola, antiga Rua F, no bairro Riviera Fluminense. Indicação número 1884, de 2017, promovendo o vereador Val Barbeiro. Indica que seja feito o asfaltamento da Rua Tapiranga, no loteamento Mendoara, no bairro Riviera Fluminense. Indicação número 1883, de 2017, promovendo o vereador Val Barbeiro. Indica que seja feito o asfaltamento da Rua Blumenau, antiga Vila B, no bairro Riviera Fluminense. Requerimento número 1814, de 2017, promovendo o vereador Val Barbeiro. Requer a mesa diretora solicitando ampliação do prazo para a apresentação de emendas à Lua. Indicação número 1837, de 2017, promovendo o vereador Alain Mansua. Indica que a substituição da lâmpada queimada nas seguintes ruas do bairro Praia Campista. Rua Luiz Pinto da Silva, desembargador Anceto Aniceto Medeiros Correia, professor Gusmão, Leopoldino Alves Pessanha e José Seriaco Júnior. Indicação número 1861, de 2017, promovendo o vereador Neto Macaé. Indica que determina a Secretaria Municipal de Junta de Turismo, avaliações sobre a participação do município na qualificação oferecida pela Secretaria de Estado de Turismo, denominada Estágio de Familiarização. Indicação número 1860, de 2017, promovendo o vereador Neto Macaé. Indica que determina a Providência da Procuradoria Geral do Município, ouvidos os diversos organismos da administração, passivo de vínculo que estabelece a Lei Federal nº 13.190, de 2014, marco regulatório das entidades sociais, no sentido de estabelecimento de normas municipais para a criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas, conforme o inciso 9 do artigo e artigo 2º, 15 e 16. Destaque, vereador. Indicação número 1862, de 2017, promovendo o vereador Neto. Indica que determina a Providência da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Coordenadoria Geral de Atividades Econômicas e Posturas, e a Secretaria Municipal de Junta de Serviços Públicos, no sentido de verificar, em caso necessário, tomar providência em face a atividades desenvolvidas, a partir dos quiostes instalados próximo à Lagoa de Boa Sica, ao final da Avenida Anfilófio Trindade. Indicação número 1874, de 2017, promovendo o vereador Alamansur. Indica o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antenor Tavares, no bairro Riviera Fluminense. Indicação número 1873, de 2017, promovendo o vereador Alamansur. Indica a substituição de lâmpada queimada na seguinte rua dos bairros Novo Cavaleiro, Bariloche e John Kennedy. Indicação número 1872, de 2017, promovendo o vereador Alamansur. Indica a reinstalação de painel de fiscalização eletrônica no estado da Cancela Preta, no bairro Riviera Fluminense. Indicação número 1871, de 2017, promovendo o vereador Alamansur. Indica a reforma na Praça, situada na Rua Professor Gusmão, no bairro Praia Campista. Indicação número 2071, de 2017, promovendo o vereador Marcel Silvana. Indica a realização de obras de pavimentação e a instalação de postos de iluminação na Rua Josílio Basílio, antiga Rua 5, no bairro Jardim Guarabara. Indicação número 2073, de 2017, promovendo o vereador Marcel Silvana. Indica a realização de capina em terrenos baldios ao longo da Rua Washington Albuquerque, próximo aos números 257 e 310, no bairro Jardim Guarabara. Indicação número 2072, de 2017, promovendo o vereador Marcel Silvana. Indica a realização de limpeza do mato nas margens da Rua Nilo Tavares Freire, no bairro Jardim Guarabara. O mesmo está invadindo o passeio público, atrapalhando o trânsito de pedestres e de veículos. Indicação número 969, de 2017, promovendo o vereador Júlio César. Indica a cobertura da Academia Popular na Praça Arlino Mourão, no bairro Arueira. Indicação número 965, de 2017, promovendo o vereador Júlio César. Indica que viabiliza a implantação de um quadro de futebol na Praça Arlindo Mourão. Indicação número 924, de 2017, promovendo o vereador Júlio César. Indica que viabiliza a instalação de abrigo de passageiros em Vida Verdes Mares, na entrada do condomínio Bosque Azul. Indicação número 926, de 2017, promovendo o vereador Júlio César. Indica que será feita a capina e a limpeza das ruas do Bosque Azul, no bairro Ajuda de Baixo. Segue em anexo o nome das ruas. Indicação número 927, de 2017, promovendo o vereador Júlio César. Indica que viabiliza a identificação denominativa, inclusive o conceps, das ruas 2345678910 e 11, no bairro Ajuda de Baixo. Indicação número 928, de 2017, promovendo o vereador Júlio César. Indica que determina a finalização de obras, piso, cobertura e vestiário do Centro de Iniciação de Esportes, localizado entre as ruas 1 e 11, no bairro Bosque Azul, no bairro Ajuda de Baixo. Indicação número 930, de 2017, promovendo o vereador Júlio César. Indica que viabiliza o caráter de urgência, a manutenção com troca de lâmpadas dos postos de iluminação, ao longo da Avenida Itaubrando Alves Barbosa, no bairro Parque Aeroporto. Indicação número 2129, de 2017, promovendo o vereador Doutor Luiz Fernando. Indica a tapagem de buracos feitos pela CEDAI, na rua Via do Sol, em frente ao número 244, e na rua da empresa Pacífico, no bairro Novo Cavaleiros. Era o constatado, Sr. Presidente. Para requerer, vereador. Sr. Presidente, colegas vereadores, público presente, Sr. Presidente, gostaria de registrar aqui a nova diretoria aqui da Grande dos Cavaleiros, Sr. Kleber e Sr. Felipe, sejam bem-vindos a essa casa. Sr. Presidente, prazer em termos aqui, que voltem sempre. Primeiro secretário, para requerer. Sr. Presidente, o solicito de inversão de trabalho na manhã de hoje? Vereadores que aprovam a inversão, permanecem como estou, no contrário de Levantes, aprovado o voto escolar. Agora, meu irmão, já acabou o prazo. Tem um inscrito. Um inscrito, isso, acabou o prazo. Sr. Presidente, acabou de inverter. Acabou de inverter. Acabou de inverter, mas aí, presidente, eu quero... Vamos passar para o grande expediente com a palavra do vereador Júlio César. Dez minutos. Sr. Presidente, vereadores, público presente, um bom dia. Sr. Presidente, em relação da fala do que aconteceu aqui na Câmara ontem, eu vou quase todos os dias, lá no... ali na Praça Washington Luiz, naquele abrigo provisório montado pelo governo, e ontem, eu fiz diferente. Cheguei lá por volta de 20 horas e 15 minutos e pude presenciar as coisas que, de forma positiva, que estão acontecendo ali. E, nesse meio tempo, Sr. Presidente, eu pude observar o quanto as pessoas que ali estão, de certa forma, satisfeito com o que fora montado. E aí, nós sabemos, eu sei, que não é o ideal, mas é o que foi possível nesse momento. E, por volta de 20 horas e 30 minutos, então chegou lá uma instituição que trouxera alimentos para as pessoas que estão ali naquele espaço. interessante demais que, nesse momento, Sr. Presidente, quando eu estava lá no container, chega um cidadão e pede eu queria o baralho. O rapaz imediatamente foi lá e deu o baralho para eles, então, interagirem lá debaixo de duas tendas menores. Chega um outro e pede o dominó e fora dado o dominó. O outro pediu um jogo de paletas e aí ele foi fornecido o jogo de paletas. Chega um outro e pede a chave do banheiro. Vai lá, pega a chave do banheiro, leva. Quer dizer, o uso do banheiro, a manutenção é feita pelo poder público. Chega um outro e diz assim, eu quero agradecer a forma a qual nós estamos sendo tratados aqui. Porque antes eu dormia perto da rodoviária, eu e mais dois amigos e muitas das vezes lá pela madrugada tínhamos que levantar porque éramos abordados por mais duas ou três pessoas que vivem na mesma situação, mas de certa forma com agressividade e a gente tinha que sair dali e procurar um outro espaço para nós. Mas aqui eu estou sendo de certa forma bem tratado. E chega um outro e pede, eu queria que me desse uma manta. eu trouxe aqui a manta, são 80 mantas que foram doadas pela Leotex. Aí chega um outro e pede, eu queria um kit, né, aí foram dado lá um kit para ele, uma escova, um pente, um sabonete, papel higiênico e uma pasta de dente. Dado para ele. E logo em seguida veio a instituição oferecendo o alimento. Isso já era 20 horas e 40 minutos. Eu fui lá e vi, era arroz, feijão, carne, batata e tinha para todo mundo. Terminado ali, chega uma outra, uma igreja lá da comunidade ajuda com o cachorro quente. Perguntou se aceitaria, não. Aceitamos sim. Depois fizeram um trabalho religioso e eles foram embora e eu fui para casa. Hoje pela manhã voltei por volta de 6h30. Alguns já estavam de pé, uns já caminhando pela praça, outro ali pegando-se o sol da manhã e chega o centro pop já quase 7h da manhã com o café. Café, pão, leite, biscoito, manteiga e um chazinho também. E um chazinho. e aí a funcionária Viviane faz a distribuição dos tickets de forma que eles possam se alimentar no restaurante popular. Certamente o dia deles começam de certa forma bem alimentado. E aí cada um vai para os seus afazeres. Nós temos alguns que vendem bala nos sinais. Tem até um rapaz muito simpático que na descida da ponte ele fica ali vendendo na balinha dele e eu perguntei quanto que ele vende por dia, Julinho. Às vezes 20, 25, 30 reais é o que eu, é o meu sustento. Mas estou assim, muito motivado para que a gente consiga ter a vaga de emprego que o prefeito prometera para nós que são 50, 57, 50 foram feitas uma seleção e que me parece que a partir de segunda-feira eles vão poder exercer o seu trabalho. E tem um que tem até uma qualificação bastante cursos variados, carteira assinada e quer uma oportunidade de trabalho. Quem sabe através desse contrato ele possa então visualizar uma outra, um outro tipo de trabalho. Ah, e depois quando eles acabam de tomar o café eles vão para o o centro pop. O centro pop fica ali perto da rodoviária. Lá vai tomar o banho, vai fazer a sua higienização, tem a sua toalha, o chuveiro é quente, hoje de manhã eu tive que tomar um banho frio porque o chuveiro queimou. Agora eu pergunto a vocês, quantos trabalhadores às vezes chegam em casa à noite não tem um grão de arroz para se alimentar? Quantos desses vão trabalhar sem sequer tomar um café? Mas a solidariedade da população macanha é tamanha que todos, inclusive até ontem a secretária Julinho, gostei muito da atitude do vereador Paulo Antunes porque a equipe esteve aqui e perguntando qual era a necessidade, o que estava precisando o senhor tocou no assunto não foi a Leotex fui eu que deu as 80 mantas mas é o que o senhor falou obrigado é mas importante porque às vezes faz o bem sem e lá está anotado como a Leotex obrigado por ter atendido aquelas pessoas que passam um momento assim de muita dificuldade e assim sucessivamente mas mesmo assim nós entendemos eu entendo que o espaço não é o melhor espaço mas aí que bom seria eu já falei aqui gostaria até que o presidente da casa na hora que tivesse um tempinho os demais vereadores doutor Márcio Pittencourt gosta muito de fazer as visitas vá lá na pousada cidadania que fica aqui no novo horizonte talvez de 17 vereadores não sei se todos conhecem mas que é bom conhecer me parece o presidente lá tem 52 ou 53 pessoas sendo que 20 ou 25 são acamados fogem da responsabilidade daquele espaço mas fazer o que? jogar nas ruas o quanto o governo tem investido para manter aquele espaço seria muito bom se vocês pudessem conhecer perto lá do da casa do Val vá lá fazer uma visita quem sabe com um olhar crítico possamos melhorar um pouco mais ter uma equipe multidisciplinar que o atendimento chega primeiro qualquer um cidadão que se fizer lá uma solicitação do 192 pode ser que demore um pouco mais do que a equipe multidisciplinar porque quem está fazendo a solicitação é uma equipe que certamente passa logo as coordenadas e diz da necessidade do atendimento daquele cidadão e o espaço físico muito bem muito bem mantido pelo poder público uma coisa importante que nós devemos observar é a cozinha e o banheiro lá da pousada e mesmo assim ao passar pelas ruas a gente consegue ainda visualizar principalmente perto da rodoviária uma quantidade de pessoas que ainda vivem pelas ruas porque esses não querem o abrigo provisório porque de certa forma tem uma regra regra implementada por eles porque o cidadão que vai ali ele quer dormir ele quer descansar para que no dia seguinte ele possa procurar algo a fazer e muitos daqueles que vai para lá que querem ir para lá com garrafas de bebidas fumar lá dentro e eles não permitem que isso aconteça então a gente ainda consegue visualizar algumas pessoas ainda pelas ruas mas o espaço está sendo oferecido é preciso que realmente tenha algumas regras e aí lamentar porque nós vimos aí acho que antes ontem na cidade de São Paulo dois ou três moradores de ruas foram assassinados então essa é a nossa preocupação então a gente precisa fazer uma campanha para levar aqueles que ainda encontram-se na rua que não querem aquele espaço de certa forma para a gente dar uma certa segurança para aqueles e aí para finalizar senhor presidente ainda temos a guarda 24 horas que estão ali para manter a ordem deles manter o silêncio para eles olha só que coisa interessante e uma outra coisa e o governo poderia ter feito isso distante do centro da cidade mas é isso na verdade seria levar o problema para fora e o prefeito preferiu deixar no centro da cidade uma forma de humanizar de não fazer a higienização social certamente um a outro um outro cidadão poderia fazer diferente vamos levar para um bairro distante para ficar longe do olhar da sociedade mas ele fez diferente então quero aqui agradecer a todas as entidades principalmente as religiosas que tem feito assim é um trabalho importante mas dizer que não é o ideal o ideal certamente vai acontecer quando eles já estiverem exercendo a sua atividade naquilo que foi permitido pelo governo mais um bom dia a todos para requerer presidente para requerer presidente primeiro queria me justificar pelo atraso nós estávamos na inauguração no céu com dois consultórios inaugurando consultório infantil que vai ser atendido lá todos os dias as crianças tratamento odontológico além disso houve um acidente em frente ao céu eu tive que socorrer os acidentados chamar o bombeiro então eu tive que ficar lá socorrendo os acidentados peço desculpa por ter chegado atrasado o céu é no centro odontológico estava tendo a inauguração da prefeitura no centro odontológico inauguração de dois consultórios com o nome do filho do nosso colega inaugurando Márcio José doutor Márcio José que vai se chamar agora lá o céu e se inaugurou lá dois consultórios pediátricos onde agora vai ter uma equipe de plantão direto de odonto pediatra que vai atender as crianças todas e queria também falar com com o colega que na nova esperança já foi já foi comprado o equipamento para ligar o consultório dentário que provavelmente em sete a dez dias está funcionando na nova esperança o consultório dentário o equipamento dentário estava lá faltava só um conector para ligar a rede que estava sendo providenciado em torno de sete a dez dias está lá para requerer para requerer esse é o nosso líder mas não o líder para requerer para requerer presidente para constanhata e já dar aqui uma um recado para o governo que recebi aqui informações na verdade duas informações muito no meu entendimento muito sérias uma que não tem gasolina para transportar os usuários do serviço público de saúde para fazerem exames e tratamento do câncer fora do município já estão há alguns dias sem conseguir esse transporte e hoje o conselho tutelar tem apontado os problemas com os veículos veículos esses frutos de uma articulação desde 2013 e 14 com o deputado Alessandro Molon com as verbas encaminhadas por emendas parlamentares no congresso e pela secretaria nacional de direitos humanos para equipar o conselho tutelar com carros com outros equipamentos os carros estão desde 2014 sem documento os pneus sem fazer reparos e sem gasolinas então os conselheiros tutelares em especial da região serrana hoje não estão com condições básicas para atuar e para concluir aqui o requerimento presidente saudar a nova direção lá da associação de moradores da granja dos cavaleiros e dizer a eles que aqui na câmara a gente tem sido intransigente na defesa de que o governo cumpra com a promessa de fazer as obras que estão anunciadas já há muito tempo e que nada foi feito até hoje a não ser a metade de uma rua e para encerrar presidente infelizmente é bom que eles saibam que quando a gente traz para cá pautas mais duras para que o governo dê conta de nos explicar como a convocação dos secretários nós somos aqui derrotados pelo voto dos vereadores que no final das contas fazem discurso bonito mas não tem a disposição daqui de fazer os enfrentamentos para resolver os problemas para requerer presidente para requerer disposição nós temos e temos muito temos acompanhado temos visto temos feito todas as coisas e temos acompanhado respondendo as perguntas na nova esperança a gente respondeu a gente às vezes tem determinadas coisas que a gente não resolve mas disposição a bancada governista tem trabalhado tem trabalhado direto você vê que o colega Julinho foi lá viu tudo o que precisava lá onde atendido as pessoas que precisam de moradia para não passar frio para não passar necessidade então a gente tem muita disposição do trabalho então a bancada governista toda pode ter certeza está trabalhando e trabalhando muito para requerer para requerer presidente para ficar registrado em ata também que a disposição que eu estou dizendo a disposição política a disposição de ir olhar fotografar e colocar na rede social todo mundo tem agora a disposição política de quando a gente traz para cá pedidos de informação convocações de secretários para dizer o porquê que não fizeram nenhuma rua completa das 77 prometidas dos 45 milhões da obra da grande dos cavaleiros e vale encantado ninguém responde e somos aqui impedidos de convocar os secretários por uma disposição política de blindar os secretários tem disposição para danar tanto para ir aos locais e tirar foto quanto para blindar secretários que precisam nos dar respostas e cumprir com as obrigações deles de fazer o que a população espera é essa disposição que a sociedade quer a política e a presencial e da foto e da rede social também as duas se complementam quando faz uma só não serve vai requerer presidente vai requerer eu só dizer o seguinte presidente não tem nada de ninguém impede o secretário de vir aqui não não vamos dar é palanque para a oposição se o vereador quiser vai na secretaria e pergunta o secretário o que está havendo e traz para o plenário quer uma parte vereador não posso te dar o que eu estou requerendo então pode requerer então agora querer dizer que a gente não deixa o secretário vir não o que queremos é palanque quando é uma coisa séria não tem problema nenhum ontem por exemplo veja a atitude do vereador Maxwell tinha uma convocação aqui o vereador Márcio conversou com ele ele retirou na hora porque entendeu e compreendeu agora o vereador tem acesso a toda a secretaria vai lá e pergunta reivindica corre atrás brinca pelo bairro não é só ficar falando porque não vem aqui não aqui não resolve o vereador tem que ir lá obrigado presidente para requerer só para ficar registrado e é bom que o Kleber está aqui porque fizemos um esforço de quatro anos para que tivéssemos uma resposta uma comissão montada pelos moradores quem fazia parte da comissão não era só o vereador Marcel o vereador Luciano Diniz e mais alguns moradores do bairro indicados pelo bairro em uma reunião feita com o secretário fomos a secretaria fomos a controladoria fomos a procuradoria fomos a prefeitura para tentar entender e nenhuma resposta concreta aconteceu é só isso que eu estou dizendo não é e quando a gente convocou o secretário aqui na verdade tentou convocar e foi derrotado eu defendia aqui no requerimento que era uma maneira da gente ter uma satisfação de todo esse esforço feito não só pelo vereador da oposição mas o vereador da base do governo também o vereador Luciano Diniz que teve comigo na comissão participou de todos os esforços de todas as reuniões e não tivemos uma resposta até hoje então eu acho importante para concluir o requerimento que a associação de moradores esteja organizada aqui participando e acompanhando como que os vereadores se posicionam no dia a dia para cobrar do governo que dê conta de executar o que prometeu para requerer presidente para requerer a associação ela é super organizada o vereador Marcel não tenha dúvida não ela é muito organizada agora o vereador fez uma reunião e não voltou mais o vereador que quer trabalhar tem que ir várias vezes não é uma não várias quando o senhor disse a disposição aqui para trabalhar tem que ir várias vezes na secretaria e correr atrás sim não é só uma só não existe vários bairros o vereador Val correu atrás várias vezes na secretaria e conseguiu perto da casa dele asfaltar várias ruas é assim que tem que ser feito agora faz uma só e se esquece não vai lá várias vezes cobrar vereador que o senhor vai conseguir para requerer presidente senhor presidente só para agradecer ao vereador Márcio Mitecur que após há um ano o governo foi lá e conseguiu comprar o conector eu tenho em vista que o conector foi eu que fui lá fiscalizei tirei foto e denunciei então graças a Deus foi comprado eu agradeço sim ao vereador e peço também já que está resolvendo todos os problemas que a nova Holanda na rua 3 está com esgoto a céu aberto há cinco dias e a população de lá não consegue retorno do barracão está aqui a foto que foi mandado tem 15 casas lá parece uma enchente de chuva e é de esgoto então que faça o favor que possa nos ajudar também não me ajudar mas ajudar aquela população que está precisando de imediato a ajuda do esgoto se limpa das casas delas muito obrigado bom dia esse é festival de requerimento hoje para requerer na minha vez é festival eu sofri de agora mas já teve uns oito isso me animou isso que é complicado é para que registre em ata o esforço de vários vereadores em relação a questão lá da Granja dos Cavaleiros o vereador Marcel sempre liderou esse movimento junto tem que reconhecer isso o trabalho da Câmara com o vereador Diniz vereador Elbert vereador Cezinha eu também atendi através de requerimento algumas demandas que a associação me passou por e-mail o fato que constrangeu a todos é que tinha um orçamento tinha uma placa de obra e caiu tudo caiu a placa de obra e não teve as explicações necessárias nem um encaminhamento sugestivo para a solução o que aconteceu com o orçamento aonde foi parar a placa da obra que estava instalada em dois lugares então é isso que eu acho o vereador Marcel está criticando e reivindicando muito bem e a gente precisa sim de ter uma explicação vai entrar na lei orçamentária desse ano para fazer ano que vem vai fazer esse ano tem que ter uma saída pelo menos para aquelas ruas prioritárias para requerer verdade queria agradecer a Marcel pelo livro que ele me deu foi lá onde deixou no gabinete não entregou pessoalmente mas me deu com uma linda linda dedicatória vou ler vou ler mas depois eu vou dar a ele a destruição que houve das invasões do MST mostrando o que se perdeu da nossa agroeconomia também vou ofertar um livro a ele muito obrigado para requerir Presidente só um segundinho 30 segundos só é só o seguinte nós vamos votar a LDO para essa semana que vem não é isso? é a data mais é dia 30 na LDO colocando o bairro dentro da LDO pronto aí se não fizerem é incompetência então sugiro isso obrigado Marcel a emenda o prazo só para relembrar aqui é até sexta-feira o prazo é até sexta para requerer vereador já o ar não só quero falar do requerimento parabenizar a luta do vereador Marcel Silvano a respeito das suas reivindicações de todos os vereadores aqui eu quero dizer ao vereador Paulo Antunes que a competência de um secretário igual Júlio Antunes eu não posso passar essa competência de jeito e maneira nenhuma para um secretário igual o selinho chapeta que na verdade sabe-se das necessidades até porque não é só o vereador de oposição que pede não é o vereador de situação também que pede mas a incompetência de realizar é muito grande vemos isso há quanto tempo que se quebrou uma ponte que vai para a cachoeira do Sano quase levando vida nesse verdadeiro solpão desarmado que são ponte de madeira e está lá até hoje e não se consertou sabe da situação de todas as dificuldades que passam no distrito da vereadora Renata Paz principalmente da bicuda com essas ponte de madeira então o que não se faz é porque não tem a competência então eu quero dizer bem claro a competência não é porque é seu irmão não que tem o vereador o secretário Júlio Antunes a mesma competência não se tem o secretário Sérgio Chapeta mas para requerer para requerer vereador Marcial começou com o senhor vamos acabar com o senhor isso aí termina comigo eu dedico esse um terço da sessão ao senhor é porque o senhor me vetou de falar no grande expediente eu não vetei não o senhor não se inscreveu vereador não 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 vereador vamos discutir tudo publicamente não presidente tudo bem olha só o senhor não se inscreveu no horário só isso falou no grande expediente ontem e falou hoje isso não pode né então eu não quero discutir isso com o senhor agora não podemos discutir a gente precisa ajustar e eu não quero deixar que o deixar o vereador Júlio César sem falar é isso não é nenhuma coisa nem outra mas eu queria só registrar que a sugestão do vereador Paulo Antunes nós do mandato e a comissão tanto de finanças quanto outras comissões a gente faz parte já tem discutido algumas questões que já eram previstas em orçamentos e não foram executadas para nós adequarmos a LDO ou o orçamento para o ano que vem que não estiverem previstas para a gente adequar para o governo não perder o mínimo de coerência se ele propunha e não cumpriu que ele tenha o orçamento como meta para ele cumprir com o que ele prometia e não pode esquecer isso a gente vai fazer para requerer presidente para requerer eu não preste o senhor vai encerrar comigo o requerimento não o Marcel ele pede outro no final tudo bem como se não bastasse o senhor presidente é o rodando legal agora surgiu o cavalgando legal o senhor está sabendo dessa? é primeira mão pois é tem um alto de liberação aqui num custo de 920 reais animais que foram apanhados aqui no Imburo de um grande amigo pessoa competente trabalhador honesto tem suas cercas muito bem feitas mas infelizmente o animal foi a rua e esses animais foram levados para Tanguá um lugar até pouco conhecido talvez de alguns aqui é um convênio que existe lá e esse convênio é assistido pelo batalhão rodoviário então eu penso que é uma coisa bem parecida eu espero que esse seja menos difícil de se chegar a um denominador comum e para que o município que tem áreas bastante áreas livres que possa fazer esse trabalho aqui mesmo porque em caso de multa essa multa seria para o município então vai para um convênio até um nome bonito é sítio instância das rosas então é um negócio muito complicado e a pessoa paga o frete da mesma forma como é pago a questão dos carros muito obrigado só uma parte agora eu que vou requerir se o senhor sabe esse batalhão rodoviário é o que? federal? é a polícia rodoviária federal que prende? é do estado é do estado estão pulando estão pulando de todas as alturas possíveis nós vamos fazer também então um pátio municipal né a um real para recolher nossos cavalos aqui já tivemos pátio municipal aqui já tivemos para requerir o senhor? não então podemos passar para o arre do dia mais alguém vai requerir? não então o arre do dia primeiro secretário projeto de lei número 23 de 2017 provavelmente chefe do poder executivo dispõe sobre alteração na lei municipal número 4.323 de 2017 de 1º de janeiro de 2017 com vistas abertura de crédito adicional especial por superávit francês da outra providência segundo discussão e votação ontem foi mesmo em discussão essa palavra a palavra ontem nós fizemos uma discussão rasa sobre esse projeto de lei mas depois procurei me aprofundar mais e é um projeto de lei que oferece algumas irregularidades possivelmente primeiro que no anexo 2 ele elenca várias contas de banco e os seus superávit esse superávit seria um resíduo de 2016 não é o superávit agora de arrecadação e é fonte 12 e ele passa a esse recurso todo que somados da 915 mil passa para uma outra conta dizendo que é despesa administrativa fonte 12 só que fonte 12 é fonte de convênio então está mal instruído esse processo eu recomendo os vereadores votar contra porque não veio toda a instrução adequada acho que a comissão de finanças e orçamento deu voto contra não tem a justificativa como que em 2016 no final pega todas aquelas contas de convênio vê o que restou o resíduo somou tudo talvez sendo convênio teria que devolver esse dinheiro o negócio está assim muito mal instruído eu acho um risco para essa casa votar esse projeto de lei sem as condições de avaliação da melhor forma essa conta para onde está indo os 900 915 mil está falando que é despesa administrativa de que despesa administrativa de que não tem essa não tem no QDD essa despesa prevista e o que eu acho mais grave que é a fonte de convênio e essas contas que sobraram dinheiro não diz que convênio que sobrou o dinheiro então e para concluir minha análise na mensagem do prefeito disse que esse dinheiro está sendo remanejado para áreas sociais mas não diz no específico também que áreas sociais são essas estou falando só que vai para uma conta de despesa administrativa o projeto de lei está elaborado de forma duvidosa o projeto de lei não está instruído adequadamente quando se faz referência a uma fonte de convênio então eu vou votar contra e aconselho os colegas e vereadores votarem contra ou o líder do governo tirar de pauta porque está em votação acho que nem pode tirar vamos ver aí a melhor a melhor forma para poder estar instruído adequadamente eu vou votar contra continuem a discussão não havendo quem queira discutir mais vou votar mas o vereador Maxwell alegou que finança o orçamento todos os três membros não apareceu não mas se não tiver unanimidade a gente pode discutir no plenário vamos verificar a secretaria verificar o voto da comissão o projeto está aqui não é unanimidade não tem voto tem voto a favor da matéria então a gente pode né pode seguir é podemos prosseguir bom não havendo o que queira discutir mais em votação nominal Eduardo Cardoso a favor Júlio César Jorge Jardim Robert Rezende a favor Newton César Alain Mansur Zé Prestes Luciano Diniz Tolos Fernando doutor Márcio Bittencourt a favor Marcel Silvano Marvel Maxwell Neto Macaé a favor Paulo Antunes Renata Paz Val Barbeiro 6 foram 6 contra 6 votos contrários e 6 7 são 6 votos contrários 6 votos contrários e contém 10 a favor 11 a favor aprovada projeto de lei número 66 de 2017 provente do Neto Macaé institui o uso do brasão das cores da bandeira como aqueles a serem utilizados identificações de veículos documentos bens públicos placas painéis e cartazes sinalizadores de obras públicas do município de Macaé da outra providência segunda discussão e votação esse aqui é um projeto do vereador Neto do brasão colocar o brasão nas placas painéis cartazes sinalizadores de obras e outros em discussão segunda discussão e votação com a palavra presidente colegas vereadores simplesmente é o fato da gente poder manter uma questão de ordem isso é essa questão é muito importante são apenas identificações as identificações que vai ajudar e vai contribuir isso é isso presidente obrigado pediu os colegas que votem a favor obrigado os vereadores querem que a gente suspenda a reunião um pouquinho para discutir alguma matéria porque deixa então vamos só votar a matéria do vereador Neto e a gente dá uma suspendida pedindo do vereador Marcel porque está é pela questão de ordem questão de ordem porque a matéria do vereador Neto eu acredito que a gente pode votar sim até porque ela estava na pauta aqui algumas outras entraram que nos pegaram de surpresa inclusive uma delas a primeira eu recebi a cópia dela ontem só tive cópia dela ontem procurei na secretaria não estava disponível cópia e estava rodando as comissões então eu queria saber que é do conselho do turismo que me preocupou e queria que a gente discutisse melhor queria até que não fosse votado hoje mas a gente discutiu o que está em votação aqui já que ninguém quis discutir só o ator a do Neto aqui porque foi oferecido e ninguém quis discutir então com a palavra o vereador Maxwell obrigado senhor presidente eu me levantei para requerer a palavra mas diante de fatos que estavam acontecendo e da questão de ordem atrapalhou um pouquinho mas o vereador Neto apresentou um projeto de lei que eu reputo de muita importância e vou exemplificar o que que geralmente acontece com o patrimônio público quando essa orientação que vossa excelência propõe não está em vigor nós temos ainda prédios públicos com marca com logomarca de governo do ex-prefeito Riverton temos carros ainda rodando com logomarca de governo então parece que tem duas prefeituras ainda embora que o prefeito Anduíza esteja no segundo mandato parece que tem dois governos funcionando por conta de manutenção de logomarcas de governo no bem público que é isso que vossa excelência propõe uma uma padronização no bem público com o brasão e não com a logomarca de governo dou uma parte então a questão é simples é só regularizar porque está despadronizado a gente precisa organizar é apenas isso obrigado não, mas eu entendi sobre exatamente isso que eu estou falando o que a proposta de organizar vem da avaliação da desorganização está desorganizado está feio você imagina tem escola ainda vereador Marcelo que está lá com a logomarca do governo de Ribeiro então não é questão de logomarca de prefeitos que passaram prefeitos que estão atualmente mas o que vossa excelência propõe não é o brasão do município no patrimônio público no bem público e para parar de botar logomarca de governo a não ser nas campanhas publicitárias aí sim eu estou entendendo eu acho isso adequado porque a gente tem que ter uma ideia que aí eu acho que é a questão ideológica de pertencimento do bem público o bem público não é do governo o bem público é do município e como faz a câmara a câmara usa o brasão a prefeitura usa o brasão no bem público na escola no prédio público na prefeitura nos carros e aí toda a população vai ter eu acho que a noção de pertencimento isso aqui é nosso muda de prefeito mas o carro é para atender para atender o público para atender a política pública o prédio é para atender a política pública então eu penso que vem boa hora diante desses fatos que eu já esclareci voto favorável espero que o governo sancione depois da votação e que mais isso que tome as providências para a gente ter um orgulho bater no peito e falar assim isso aqui é um patrimônio do município não é um patrimônio de governo não é um patrimônio transitório é um patrimônio do povo macaiense voto favor continue a discussão não havendo o que quer discutir o processo de votação nominal Eduardo Carvalho a favor Júlio César Jorge Jardim a favor Nilton César Alain Mansur Zé Prestes Luciano Diniz Doutor Luiz Fernando a favor Tormácio Bittencourt a favor Marcel Silvano a favor Marvel a favor Maxwell Vaz a favor Neto Macaé a favor Paulo Antunes Renata Paz Val Barbeiro aprovado com todos os votos todos publicação de voto publicação de voto presidente colega vereador queria agradecer a todos os vereadores pela unanimidade na votação e dizer que é de extrema importância avalia para o município para poder organizar essa questão toda obrigado presidente vale a requerer é certa forma esse esse o projeto do vereador já começa a colocar ordem na casa também né porque se entendermos os carros que são alugados e está estão à disposição dos vereadores certamente também terão a sua identificação e aí né eu acho bom demais até porque eu não uso mais o meu carro para o uso cotidiano mas eu acredito que todos os vereadores aqui usam então a partir desse momento é bom que se faça é uma uma reflexão do projeto que está sendo proposto pelo vereador para depois a mãe dizer bom porque que o carro do vereador está em determinado lugar né uma vez que nós aprovamos aqui um projeto então a partir de hoje é preciso então que se faça uma reflexão daquilo que nós estamos aprovando porque se a mãe acontecer certamente será cobrado aqui da mesa da presidência qualquer atividade que fuja daquilo que está sendo aprovado bom para requerer vereador o presidente queria requerer é façamos uma pequena pausa na sessão pelo menos cinco minutos para discutirmos o projeto 011 de 2017 que é a criação do conselho municipal de turismo um projeto de grande importância para a cidade aumento do turismo então queria pedir que parássemos a sessão se perder cinco minutos na sessão a sessão a não 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 né E aí 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 E assim E determinadas lideranças aqui Imaginam que é brincadeira Tratar de uma possibilidade de alternativa econômica Que está nos discursos de todos nós, então é importante discutir um conselho municipal de turismo, a vera, sério, com participação da sociedade, discutindo com todo mundo, dialogando soluções, é isso que eu estou reivindicando e reafirmo aqui, se os funcionários da Secretaria da Casa disseram que nós não pedimos há pelo menos 15 dias cópia desse projeto, que é um projeto pequeno, sim, simples, eu renuncio ao mandato hoje, é só eles dizerem que eu não fui lá pedir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E tem projetos, 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 e tem projetos que de fato não ficam lá, e tem projetos que de fato não ficam lá, ou os funcionários são autorizados depois de entregar ou não entregar. Então, isso, presidente, só para a gente não criar isso como regra, porque fica uma regra muito ruim. E não estou acusando funcionários da casa não, eles sabem disso, que não é com eles. Nós vamos, nós vamos criar uma normativa, nós vamos criar uma normativa, nós vamos criar uma normativa de sequência desse projeto aí. Onde está, onde não está, por que que houve, quem que levou, por que que não levou, porque o projeto depois que entra na casa é da casa, não pertence mais ao prefeito, não pertence mais a ninguém, e é da casa. Então, a Secretaria tem que zelar por esse andamento aí, sabe? Porque, às vezes, o próprio vereador vai lá, pega o processo, leva para ler, não devolve, entendeu? E o presidente é que é o culpado, porque a suspensão sempre cai que o presidente autorizou alguma coisa. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu acho que, vossa silêncio, para poder acabar com essa polêmica toda, todos os projetos que chegaram aí à casa do Executivo, mandam tirar a cópia, entregaram no gabinete, com carga, pronto. Eu acho que isso já foi pedido, vereador, algumas vezes. Então, tá bom. Porque aí, isenta... Porque xerox não falta, papel não falta, tinta não pauta, servidor não falta. Então, e-mail, todas as chances. Presidente, por exemplo, eu vou citar o vereador Paulo Antunes, isso que o senhor falou, toda vez, vou citar um exemplo do vereador Maxwell Vaz, toda vez que o projeto é lido aqui, ele manda por e-mail e a Secretaria envia para o e-mail dele. Chega, a Secretaria passou aqui, ele sempre pede e envia automaticamente para o vereador Maxwell. A questão toda é, você colocou, não são os profissionais da Secretaria e tal. Eu não trabalho lá, apesar de ser secretário, eu não fico direto, eu fico no meu gabinete. Mas, enfim, eu acho que a gente vai, a ideia é acertar, tiramos o projeto de pauta e ele volta semana que vem, dando tempo para o vereador poder emendar. Presidente, só pela ordem, eu queria fazer uma pílula para o primeiro-secretário, então, que atenda o nosso pedido, tira a Xerox. O vereador Maxwell quer que vá para o e-mail, vá para o e-mail para ele, tira a Xerox com carga, que isenta os nossos servidores, isenta mesmo a diretora. Acabou. Obrigado, presidente. Eu acho que isso é, por quê? É com carga, cópia com carga em todos os projetos, para o gabinete e para as comissões. Primeiro-secretário, vamos dar prosseguimento à sessão? Para requerer? Para requerer. Aproveitar a pausa. Presidente, tem um projeto de resolução que eu fiz também, que está sumido. Depois de protocolado e lido, foi abduzido. É um projeto de resolução que fala sobre as publicações, criar indicações. Não, esse está no meu gabinete, vereador. Não está sumido, não. Está lá no meu gabinete. Se eu quiser, está lá o projeto. Sim, mas o senhor vai encaminhar para as comissões? Vou encaminhar, só esperando o momento. Porque já passou o prazo regimental, presidente. Ah, eu vou... Mas esse está no meu gabinete. Essa é a responsabilidade minha. É. Mas... Tá? Mas aí, passou os prazos regimentais já. Aí... Como é que faz? Eu vou ver o que tem... como que tem que... Então, está ok. Eu aguardo aí o encaminhamento da excelência. Tá bom. Vale a requerir. Presidente, eu enganei aqui. Realmente, o vereador Marcelo está certo no ponto. Vereador Marcelo, o ponto da primeira discussão. Tem consciência de colocar a primeira discussão hoje e aí bota na semana que vem? Claro. Pronto. Então, está resolvendo. Vamos colocar em primeira discussão. Projeto de lei número 11 de 2017, provavelmente o chefe do Poder Executivo altera o disposto no capítulo do artigo 3º da Lei Municipal 2028 de 2000, que trata o Conselho Municipal de Turismo e da Autoprovidência em primeira discussão. Então, volta o projeto. E o vereador Marcelo não vai pedir para sair. Projeto de lei que até altera o Conselho Municipal de Turismo em primeira discussão. Eu peço a palavra. Pede a palavra, vereador. É porque a gente está num momento tão importante da história do município, né? Eu até dei um exemplo aqui na antessala, quando a gente deu o intervalo, de que hoje Macaé tem uma referência nacional e até internacional para a questão do turismo, que é o SANA. Você vai ao Brasil todo, as pessoas conhecem o SANA e não sabem que o SANA é Macaé. E a gente não tem representação, por exemplo, do Conselho da APA do SANA. Não está garantida a participação das várias associações, entidades, movimentos da região serrana que podem discutir o turismo e, na verdade, devem estar inseridas para serem protagonistas na discussão do turismo. Assim como o polo gastronômico, o conventions bureau, a rede hoteleira. Eu defendo que seja reformulado o Conselho de Turismo, mas que seja feito sério. Que o governo não queira um conselho apenas para bater palma para ele e para chancelar o que ele quer fazer ou ele não quer fazer. E, no final, essas associações e movimentos continuarem com o Pires na mão, pedindo apoio aqui ou acolá para fazer eventos e atividades que, no final das contas, já faz tempo que eles não têm os apoios. As atividades, os eventos que nós temos visto aí, que têm chamado muita atenção e que têm sido feito com muito sucesso e com muita organização, vai ter agora o Festival Gastronômico. O Festival Gastronômico é feito com o esforço danado da rede de restaurantes da Orla dos Cavaleiros. O Festival do Centro da Cidade, que tem organizado feiras e outros festivais de gastronomia na Macaia Antiga, também, apesar de ter um estímulo na propaganda do governo e em alguma coisa de organização territorial ali, mobilidade, sinalização, organização de rua, Isso é importante que a gente saiba que o protagonismo está sendo feito do setor privado, da sociedade, não é o governo. E um Conselho Municipal de Turismo precisa ser o espaço em que o governo se sinta responsável também por executar essas políticas. E aí a composição do Conselho, que eu fui ter acesso agora, lendo ali, retira a participação do governo. A única representação do governo no Conselho de Turismo é a Secretaria de Junta de Turismo. Agora, a Secretaria de Junta de Turismo não define orçamento, não faz propaganda, não organiza as coisas, não define atividades, não tem nenhuma outra representação do governo ali. Eu defendo os conselhos paritários, metade governo, metade sociedade civil. E defendo que os conselhos, e aí é uma situação ainda mais grave, que os conselhos partam de uma discussão com a sociedade, de um fórum municipal para discutir a determinada política pública, nesse caso do turismo, um fórum municipal de turismo, que o governo organize isso. Mas por que o governo não quer organizar isso? Porque não quer ouvir, porque não tem disposição para ser criticado. Então, o governo precisa ter a sensibilidade, e aí eu tenho, presidente, como posição aqui, minha, de que a gente, se fosse votar hoje, eu votaria contra. Mas, na verdade, esse projeto precisa ser devolvido para o Executivo. Devolvido, porque a concepção dele está equivocada. O prefeito nomeia todos os representantes e as entidades que estão lá, que têm legitimidade, algumas delas que eu conheço, e que têm atuação na discussão do turismo, de fato em produzir e promover eventos que desenvolvem turismo na cidade, o prefeito que nomeia, ele que escolhe. Se ele estiver insatisfeito com alguma delas, ele vai e retira. Manda um outro projeto para cá, ele de novo retirando. Então, é importante que a gente entenda que conselhos municipais são espaços de discussão democrática, de participação, de controle social para saber se aquilo está acontecendo ou não, o que foi pactuado nos fóruns, o que foi pactuado nas reuniões, o que foi definido nos orçamentos, e que se o Conselho não tiver essa liberdade de discutir essas questões, ele acaba caindo por terra. E esse Conselho, pela forma que está concebido, ele vira um espaço apenas para chancelar o que o governo quer ou deixa de querer. Isso é muito ruim. Isso deslegitima a importância dessas entidades. E vou, aqui, presidente, dizer que se a casa não tiver o entendimento, ou a liderança do governo, de pedir ao prefeito para mandar um substitutivo para cá, mandando um Conselho de forma mais democrática, mais ampla, e de fato que represente a demanda do município de Macaé para o turismo ser um dos protagonistas da retomada do emprego, do desenvolvimento, da geração de renda e de oportunidades, eu vou fazer uma emenda, vou fazer algumas emendas, que vão discutir aqui a concepção do Conselho, o formato do Conselho, a maneira que ele vai se organizar e vai ser definido. Então, eu gostaria que ficasse bem claro aqui que a Marcel está fazendo birra, a Marcel está... Não é. Nós estamos num momento histórico de discutir alternativas para o nosso município, que é um município lindo, cheio de oportunidades, cheio de espaço para ser explorado, cheio de vocações, e o turismo é uma dessas. E não se pode tratar o turismo dessa forma, imposto de cima para baixo, com as representações da cabeça de sei lá quem. É importante que saia de um fórum, que o fórum defina as linhas gerais das políticas públicas, para o Conselho poder, a partir de então, dar conta de encontrar caminhos para executar essas políticas e cobrar que o governo execute. É isso. Então, não se pode discutir o turismo nesse momento histórico que nós estamos vivendo, dessa forma, a moda sei lá o quê. Então, é muito ruim a forma que foi encaminhada. Deixo aqui minha posição novamente de protesto sobre a forma que foi encaminhada e espero que a gente tenha a sensibilidade do governo para que ele recomponha o projeto de lei dele, porque, no meu entendimento, está todo mal feito desde o início. Continua em discussão. Qual a palavra? Bom dia, seu presidente. Bom dia, público em geral. Bom dia, senhores vereadores. Eu acho que o companheiro Marcel está completamente enganado, porque, na realidade, o poder público está diminuindo a sua participação. Eu entrei em contato aqui com o pessoal do SANA também já. Eles estão representados. A gente viu aqui que são várias redes hoteleiras. A rede hoteleira, deixa eu ver aqui. O camping... Só um minutinho. O camping Jatobá, pousada Puro e Simples. Várias pousadas do campus, várias pessoas que foram formadas lá no SANA estão representadas aqui. Você falou também que representantes dos polos gastronômicos de Macaé. Está representado. Está aqui. Eu acho que o companheiro tem que ler. Ele me deu um livro para ler, eu vou ler. Mas eu vou pedir para ele depois ler também, com atenção, isso aqui. Representantes da Secretaria Municipal de Junta de Turismo, representantes da Câmara Municipal de Macaé, representantes da Associação Comercial e Industrial de Macaé, representantes da Câmara de Dirigentes e Logistas, representantes dos polos gastronômicos de Macaé, representantes das agências de viagem e turismo, representantes da rede hoteleira e restaurante, representantes da trade região serrana, que eu não sabia o que é, acabei de me informar, é um grupo que tem na Serra, acabei de pegar lá com o pessoal da Serra, é um grupo do SANA que tem, representantes do IADC, representantes dos clubes de serviço. Então, isso está bem abrangente, isso foi bem abrangente, e engloba várias... Eu acho que o poder público, ele está participando. É fundamental, com essa crise que a gente está vivendo, que o poder privado participe, porque é o maior interessado, o maior interessado de gerar emprego e riqueza para a nossa cidade. Então, todos representantes aqui, representados aqui, uma falha não ter ido para o seu gabinete? Tudo bem, uma falha. Mas que o projeto é bom? É bom. Que o prefeito não está interferindo em nada, que são as suas associações que vão nomear as pessoas? O prefeito não manda, não manda na Câmara de Dirigentes Logistas. Há uma eleição, há uma eleição na Câmara de Dirigentes Logistas, meu pai já foi da Câmara de Dirigentes Logistas, há uma eleição que os comerciantes elegem o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas. Então, isso aqui dá uma ampla participação da população em geral, com as pessoas sempre interessadas de participar. Então, muito obrigado. Eu vou devolver o projeto aqui, que eu deixei aqui, vou entregar o projeto. Muito obrigado. E eu acho que o projeto está muito bem apresentado. Eu acho que sim, faltou sim a gente ter o acesso para a gente ler, mas isso é a primeira votação. Agora, quem quiser emendar, pode emendar. Pode emendar, pode dizer o que está errado, o que acha. A gente pode concordar ou não. Muito obrigado. Aqui, para dar uma aliviada aqui, duas tensões aqui. Uma que esse projeto está na casa desde dia 13 de junho. O vereador pode ir lá pedir, segundo o Marcel foi lá e pediu e não estava, mas entrou na casa dia 13 de junho. Está lá na casa. Então, quem não conhecia desse projeto é porque não quis lá olhar. Então, isso aí também tem isso. E, exceto o Marcel ter dito que foi lá e a secretaria não tinha, depois a gente vai esclarecer onde estava, mas o projeto está na casa há mais de um mês. Junho, julho, então é agosto, dois meses. Segundo o seguinte, a secretaria recebe também uma demanda enorme. É verdade, porque a secretaria, a demanda da secretaria é muito grande, é muito grande. É muita indicação, muito requerimento, é muito projeto de lei, é lei complicada. Enfim, a gente, às vezes, a secretaria pode ter, tem condições de virtude do excesso de trabalho que a secretaria tem e tem excesso de trabalho. em dois mil requerimentos, tem que ter um errinho de vez em quando, sumiu um, caiu um, não sei lá, sumiu um, o vereador põe a não devolve. Então, é, mas vamos tentar organizar mais, tornar mais estável a situação da secretaria. Peço palavras. Qual a palavra? Eu gostaria de fazer um depoimento em favor do vereador Marcel, comentando o seguinte, que a forma proposta para a composição do conselho, que é o que está no projeto de lei, primeira discussão, ela retira toda a representação do governo, deixando apenas um secretário. E a prática não é essa, a prática de conselhos é a prática paritária. Até porque as responsabilidades são de cada pasta. Não tem como, no meu entendimento, discutir um conselho, políticas públicas de conselho de turismo, sem o secretário de fazenda estar junto, alguém representando a fazenda, alguém representando o desenvolvimento econômico, só tem um representante do... Você me permite uma parte. Eu poderia dar uma composição melhor e dar uma parte para o senhor. Só tem um representante do governo, da prefeitura. Um. O restante é como se tivesse, sim, depois de não der certo, o pessoal que não fez. Foi assim que mataram o conselho dos royalties, do petróleo. Foi desse jeito. Matou, acuou e pisou em cima. O conselho dos royalties não apita nada. Embora que esse ano a gente tenha já recebido, só de superávit de royalties de petróleo, mais de 60 milhões. Só esse ano. O conselho dos royalties não apita nada. Então, o conselho fica acuado. Também não diz como vai ser a presidência e também o prefeito escolhe uma lista tripse. Então, a associação comercial manda três nomes, o prefeito escolhe um dos três. É isso que está previsto no projeto de lei. Agora, eu penso que é sempre bom renovar, agora com essa oportunidade da primeira discussão, fazer as emendas. O vereador Marcel vai fazer as emendas. Eu vou estudar junto com ele, vou apoiar aquilo que for possível. Agora, eu penso que, para concluir, vou dar os apartes. E o conselho tem que ser paritário. A Secretaria de Comunicação tem que estar junto. Como é que vai fazer turismo sem comunicação? Sem cultura. Então, eu acho que tem que... Todo conselho é paritário de uma parte, o vereador Márcio. Maxwell, o problema é que a crítica de Marcel é que o prefeito queria indicar todos os representantes. E aí, o que acontece? O prefeito indica um... Eu concordo com você. Mas o prefeito indica o secretário de Turismo. Então, ele está abrindo a participação para o poder privado. Concordo com você. Então, não vale a crítica do Marcel, dizendo que o prefeito quer mandar no conselho e indicar todos os representantes. A crítica do Marcel é que o prefeito queria mandar como se ele mandasse um CDL, como se ele mandasse na casa, porque a casa vai ter o representante dele. Então, a crítica é que o prefeito ia indicar todo mundo. Não. O prefeito indicou um. Você agora está pedindo para o prefeito indicar mais, porque nas secretarias que são. Então, eu peço para o senhor dar uma ajuda ao companheiro Marcel, porque vai ficar bem instruído o senhor ajudando o companheiro Marcel. Muito obrigado. 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 Dá uma parte, vereador Marcel. Só para ajudar, na verdade, é porque o governo Aloysio não é adepto de participação popular e de controle social, e muito menos de apoiar os conselhos. Nem os conselhos daqueles que são eleitos e obrigatórios, por exemplo, só por ter o nome de conselho, ele já trata mal, que são os conselheiros tutelares. O formato do projeto encaminhado para cá, vereador Maxwell, vereador Márcio, é um formato que abre, sim, possibilidade do governo fazer o que quiser com quem está ali. Se ele está bravo com a ASSIM, ele substitui a ASSIM por qualquer outra entidade que ele quiser. É esse o formato da lei e que a gente não pode deixar que aconteça. A gente quer que crie outros mecanismos, que sejam mecanismos que encaminhem quais são aquelas instituições, como são em todos os outros conselhos. O conselho de meio ambiente é assim, de assistência social é assim, da infância e adolescência é assim, os conselhos de educação são assim, de saúde. Então, o conselho de turismo não pode ser um formato diferente na sua concepção, porque desvirtua. Desvirtua. O prefeito pode estar nem querendo fazer isso, porque eu estou, na verdade, convencido que o prefeito não está nem interessado em discutir turismo. Nem interessado. Então, ele não está nem interessado nisso mesmo, não. Mas é uma possibilidade que eu espero que a gente aqui, com a nossa tarefa de melhorar as leis que ele encaminha para cá, ou de votar contra, ou de pedir para que ele receba de volta para encaminhar um projeto melhor, que a gente melhore esse projeto. É essa a minha intenção. E eu não tive a oportunidade de ler, vereador Marcio, não sei se o senhor teve, porque de repente o governo passa todos os projetos por você. Por mim, não. Eu não tive a oportunidade, e eu tenho o direito de ter o mesmo acesso à leitura, a leitura do que a gente precisa votar, não a leitura que a gente sugere um para o outro. É importante o senhor ler o livro que eu te dei, mas porque eu te ofereci para você ler. Agora, os projetos que chegam aqui são importantes que nós, 17, tenhamos o mesmo direito à leitura, o mesmo tempo à leitura, à análise. E eu volto a dizer, não tive, não é por desinteresse de leitura ou por eu não saber ler, não é isso. É porque eu não tive a oportunidade para avaliar, senão eu teria feito essas avaliações por escrito em emendas, e não estaria aqui discutindo no plenário com essa rispidez que, infelizmente, me foi levado a fazer. Obrigado pela parte, vereador Marcio. Então, para concluir, já que a gente está falando de conselho, eu vou dar um conselho para o prefeito. Quer desenvolver o turismo em Macaela, região serrana? Cuida das estradas. Estrada de acesso do Frade Alçana, de Casimir Alçana. Faz pelo menos isso, que aí vai mostrar boa vontade e interesse pela região serrana e vai fomentar o turismo. Diante de só promessas eleitorais, não resolve a vida de ninguém, não modifica a sociedade. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, quem nos acompanha nessa manhã, um bom dia a todos. Eu tive a oportunidade de pegar o projeto aqui agora da presidência, que eu também não tive acesso, e dizer o seguinte... Deixa eu dar uma parte, vereador. Eu quero saber se todo mundo que falou que não teve acesso ao projeto foi na secretaria buscar. Porque uma coisa é o cara não ter ido lá buscar, outra coisa é dizer que ele não teve acesso. Então, por favor. Porque senão... Não, mas, senhor presidente, eu não transfiro a responsabilidade, não. Então, obrigado, vereador. Não era para isso mesmo que eu gostaria. Eu tenho essa conduta. Não, é isso mesmo. Eu não respondo, eu não transfiro. Aquilo que eu faço, eu não transfiro para o outro. Jamais colocar a culpa no outro, senhor presidente. Só me conhece. Não, eu sei, então. Mas quando o senhor falou que não tiver acesso... Não, mas eu estou falando a verdade. Mas estou trazendo para mim. Ah, então está ótimo. Obrigado. Não é verdade, não estou mentindo aqui, não. Aqui não joga para a plateia, não, senhor presidente. Então, olha só, eu acho que, mais uma vez, senhoras, o chefe do Executivo transfere responsabilidade. Mais uma vez. Eu não sei até quando ele vai agir transferindo responsabilidade e quando é de verdadeiramente ele vai fazer um projeto de governo e parar de fazer projeto político, que são coisas distintas. Projeto de governo é administrar para todos e projeto político é para... autos, beneficiar politicamente, crescer politicamente, né? É o intuito de fazer o que ele é bom nisso, marketing. Então, não é por aí. Vamos parar de transferir responsabilidade. O turismo em Macaé virou uma lenda, porque a Macaé tem ilhas. O que foi feito para as pessoas terem acesso à ilha? A Macaé tem uma rede hoteleira maravilhosa. O que foi feito para atrair essas pessoas para ocupar a nossa rede hoteleira? Qual foi a iniciativa verdadeiramente para dar o retorno de verdade? Isso é projeto de governo. Nada. Então, pessoal, não adianta criar coisas que ficam só no conteúdo, mais um conselho, mais um... que não vai ter verdadeiramente a resposta que Macaé precisa. Que o turismo traz com ele a empregabilidade, a oportunidade de emprego, abrir esses hotéis fechados. E hoje, quando as pessoas falam em turismo em Macaé, ninguém fala da Praia dos Cavaleiros. Ninguém fala da Praia da Emitiba. As pessoas falam do Sana. Tem pessoas que conhecem o Sana fora do país e não conhecem a Praia dos Cavaleiros. Isso é um fato, isso é uma verdade. Agora, vá, saia do Frade até o Sana e tenta passar a terceira marcha em um carro. Não vai conseguir. É a estrada do buraco. É a primeira e segunda marcha. Você leva mais tempo do Frade ao Sana do que você sair daqui até São Gonçalo. A demora monstruosa. Não tem manutenção naquela estrada há muito tempo. É uma covardia que se faz com aquela estrada do Frade ao Sana. E isso é fomentar turismo e... Pois não? Só para colaborar com V. Exª, na verdade, vereador, não fazemos um turismo só olhando o município de Macaé. Na verdade, nós temos os turistas que frequentam a nossa região da Serra que não são de Macaé. São da região litorânea. Que vem de Araruama, que vem de Cabo Frio, que vem de Búzios, que vem de Rio das Ostras, que vem de Barra de São João. Que essa região não tem a região serrana tão bela como nós temos. Não tem a cachoeira que nós temos. Então, acho que é o momento de sentar, de discutir. Eu acho que o projeto é muito bom, mas não pode ser feito a supapo assim. Tem que haver uma grande discussão. Discussão até... Nós temos visita turista que vem de Caxias, que vem de Rio Bonito. Pessoas que entram por Rio Dourado e alcançam a nossa serra. Tanto a Bicuda, tanto o Sana. Então, tem que fazer um estudo. O impacto também que está recebendo. É o que a V. Exª falou. Se nós não tivermos um controle, nós vamos ter um crescimento do turismo na serra desordenado. Desordenado como está hoje. E nós não podemos criar um turismo desordenado. Nós temos que criar um turismo ordenado e sustentável. Obrigado aí pela parte. Eu que agradeço, senhora, a sua colaboração. O que eu acho é o seguinte. Que essas instituições, que foi citada aqui pelo nobre líder, que eu tenho uma grande convivência na Associação Comercial, que o meu escritório ficou ali 25 anos. Desde o seu irmão do Bosch, passou pelo seu pai presidente, tantos outros, tantos outros. Então, eu tenho uma convivência muito estreita. Mas eu acho, eu sugiro aqui, que todas essas instituições, Associação Comercial, Clube de Diretor e Logista, o pessoal da Rede Hoteleira, Convencio e Birô, que sente conosco. Para cada caso que dá um impacto direto, a gente vem aqui e lança uma audiência pública para ouvir o outro lado. E por que não essas instituições não sentar conosco? Todas elas. Seja ele, seja assim, seja o CDL, seja a Fijan, senta conosco e vamos discutir isso melhor. Eu acho que daí vai poder sair um conteúdo melhor, com respaldo maior e para poder dar resultado, pessoal. O que nós queremos para a cidade de Macaé é o resultado, é o emprego verdadeiramente dito. Não é só, ó, vamos criar isso para emprego, nada acontece. Vamos criar aquilo, nada acontece. Vamos parar de ficar jogando papel picado para cima e o resultado, cadê aí? Não tem o resultado. A gente, a serra está abandonada por esse governo. Abandonada. A serra inteira está abandonada. Para você ter acesso à serra, o mínimo que a gente precisa é das estradas. E não é isso que está lá. Então, pessoal, a gente precisa de um governo que volte a olhar a serra com carinho. Olhar aquelas pessoas que vivem ali, aquelas pessoas que investem na serra, que gostam da região serrana e que preservam a serra. Quem preserva a serra é quem mora lá, pessoal. Essas pessoas que preservam a serra. Vamos ter que respeitar isso e olhar com outros olhos. Respeitar de verdade e dar mecanismo. Oferecer uma oportunidade para que os melhores, todo aquele pessoal que investiu lá para receber o turismo, você vê lá a quantidade de pessoas que fizeram seus investimentos para receber. As pousadas, entendeu? Eu acho que essas pessoas precisam ver, ser vistos com carinho. Agora, não adianta. Vai lá ver por que que hoje as pousadas estão vazias. Não coloca a culpa só na crise, não. As pessoas também precisam de um acesso melhor para chegar. Você diz, poxa, eu gosto muito do Sana, mas como é que eu faço para chegar lá? Eu sofro demais. Eu vou optar por outra coisa, que eu vou sofrer menos. Então, isso é coisa desconcleta, não é jogar papel picado. Muito obrigado. Então, não havendo o que quer discutir, voltar à secretaria para a segunda discussão e votação. Os vereadores que estão interessados em fazer emenda, que façam. E a gente vai brevemente colocar em votação. Primeiro secretário. Requerimento número 814, 2017, promovente vereadores Jorge Jardinos, Fernando, Marcelo Silvano, Marvel, Maxwell, Renato e Val Barbeiro. Requer à mesa diretora a solicitação de ampliação do prazo para a apresentação de emendas à LOA. Requerimento 814, 2017, em discussão. Com a palavra, vereador Maxwell. Eu já até apresentei algumas emendas. Nós fizemos uma reunião bastante interessante com as comissões. Também nós teremos, acho que amanhã, quinta-feira, uma audiência pública para falar da LOA. E essas demandas da audiência pública vão estar prejudicadas se o limite for na sexta-feira. Então, a gente estava... O que é a nossa pretensão dessa proposta? É ampliar, até eu acho que quarta-feira, a apresentação de emendas, para a gente, considerando que na audiência pública vai ter alguma demanda da sociedade. E a gente precisa ter um tempo para poder dar resposta a essa demanda. Então, coloco a apreciação da mesa diretora, dos colegas vereadores, a importância por conta da audiência pública que vai acontecer nessa quinta-feira à noite. Com a palavra. Com a palavra, vereador Márcio. Senhor presidente, na realidade nós temos prazo para votar a LDO. Ó, então, o prazo, acho que é 31 de agosto, não é isso, senhor presidente? 30. 30 de agosto. Então, eu não sei se dá, eu vou pedir a bancada para votar contrária, porque eu acho que não vai dar o prazo regimental para poder conseguir até o dia 30 de agosto a gente votar isso aí. Então, a bancada para votar o contrário, por causa do prazo regimental, não é nem por questão de nada, é por causa do prazo regimental que a gente tem que votar. Hoje é dia 16. Até dia 18 vai ter emenda, sábado e domingo 20. Entendeu? Sábado e domingo 20. Aí, as comissões têm 10 dias para aparecer nas emendas. Vão ser várias emendas, né? Porque até agora ninguém apresentou, mas se abrir esse prazo eu sei como é que é, vão aparecer várias emendas. Então, eu estou falando sobre a matéria. E eu gostaria até de votar com a oposição, com o bloco forte desse, a gente faz parte, está junto lá. Mas isso aí é uma coisa que, quando eu fiz essa sugestão, eu já estava definido que a gente ia precisar desse tempo. Então, eu, infelizmente, não vou poder votar a favor desse aumento. Até porque, aí está 60 dias na casa, isso aí. Não apresentou emenda, porque ninguém não quis. Está 60 dias na prazo. Tanto que o vereador Maxwell já apresentou. Então, não tem esse negócio, não sei, não vi, todo mundo recebeu. Não apresentou emenda quem não quis apresentar. Aí, fui na secretaria. Pelo amor de Deus, todos receberam a cópia da lei. O prazo foi fixado. Não tem nada, amanhã vai ter a audiência pública, faz uma emenda amanhã à noite, sexta-feira na entrada, acabou. Não tem problema nenhum. Meu medo é o seguinte, depois que faz as emendas, elas vão para as comissões, analisar cada uma. E as comissões vão ter um prazo de 10 dias para poder aparecer isso aí. vai passar o dia da votação da lei do orçamento. Então, não estou pedindo voto na bancada, não estou pedindo nada. Estou falando a minha posição como quem tem a responsabilidade final que a lei seja votada no prazo. Senhor presidente, se você permite a palavra, eu peço... O senhor já falou sobre essa matéria, não falou? Falei, mas aí o senhor... A parte, uma parte, tá, te dou uma parte que eu ainda tenho tempo. Na realidade, eu peço a bancada, porque a bancada opcionista, que ele vai atrapalhar, porque está dois meses aqui. Eles vão atrapalhar essa votação no dia 30. Então, eu peço a bancada para retirar isso aí, para a gente não ter que votar contrário. Eu faço o apelo ao contrário. Não é que a gente não quer dar, porque não tem prazo regimental para fazer isso aí. E isso está 60 dias aqui na Câmara, para quem quisesse, como o companheiro apresentou a emenda, quem quisesse poderia ter apresentado as emendas antes. Eu peço para retirar isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Então, estou ainda falando na matéria, no requerimento, é cinco minutos, eu devo ter um minuto, eu não marquei meu horário, gente. Eu peço a palavra. Se eu não tiver um minuto, eu vou... Mas a vontade do teu vereador igual ao Maxwell, é que ele cria a defesa da rede nesse momento. Entendeu? Porque ele, a matéria eleitor, ele foi lá, apaiou e fez as emendas dele. Então, eu crio um argumento. Quem vai falar que não pôde fazer? O vereador fez. Então, te dou uma parte. Eu não sei se eu tenho, mas te dou uma parte. Então, só para justificar aqui, a questão não é para eu fazer emenda. A questão é que nós teremos uma audiência pública na quinta-feira, a gente teria que ter marcado isso antes. Mas a gente tem que respeitar as demandas da audiência pública. Então, a audiência pública é amanhã de noite. Se o prazo termina sexta-feira, como que a gente vai pegar demanda social, porque aí fica uma coisa incoerente. A gente fazer uma audiência pública e não ter como encaminhar as demandas da audiência pública para a possibilidade de emenda. Pode até não ter, mas se tiver. Vereador, eu... A minha defesa, presidente, não foi em razão do vereador fazer as emendas, foi em razão de atender demandas que possam ser emanadas da audiência pública, que acontecerá amanhã à noite. Vereador, eu entendo, eu estou ainda com a palavra e vou encerrar. Eu entendo o seguinte, conhecendo os vereadores como eu conheço, que andam pelos bairros, que estão em contato, que têm sensibilidade, que sabem o que a população sente, essas emendas já estão na cabeça de cada um, já estão na cabeça de cada um, entendeu? Então, eu acho que vão atender os anseios, independente da audiência pública. Pode aparecer uma nova, um questionamento novo lá, mas dá tempo de fazer uma emenda. Um vereador pegar e fazer uma emenda, dá tempo. Bom, é só isso. Continua em discussão o requerimento. Peço a palavra, presidente. Com a palavra. Bom, presidente, na verdade, eu queria aqui deixar muito claro também que esse requerimento é a mesa diretora. Então, aqui o governo não define, não. Nós estamos discutindo com a mesa diretora. Então, o governo não tem que pedir nada. A gente está aqui encaminhando, enquanto vereadores, um pedido, um pedido. Não, vereador Paulo Antônio, não é isso. É porque não dá para tornar esse pedido de prazo um pedido entre governo e oposição, não é só isso. É lógico que o requerimento foi encaminhado pela bancada de oposição, porque a gente tem feito conversas sobre a LDO. E essas conversas sobre a LDO nos levaram a algumas demandas que a audiência pública pode ser esclarecedora. Que a Comissão de Finanças e Orçamento vai trazer as suas opiniões e as suas considerações, as suas dúvidas e não está se pedindo nada além de três dias úteis após a audiência pública. É esse o pedido do requerimento. Três dias úteis após a audiência pública. O prazo para a casa votar é 30 de agosto. Nós temos aí duas semanas, né? É a quarta-feira. Não, não temos duas semanas, vereador. Quarta-feira, para votar, são duas semanas. Duas quartas-feiras. Isso. Então, duas semanas, então... Vereador, uma parte. Não me preocupa nada disso, só me preocupa o prazo para as comissões darem os pareceres nas emendas todas. Claro, claro. Então, o que nós estamos pedindo é que terça-feira seja o prazo. E que, a partir daí, as comissões vão ter as condições de dar os pareceres. Isso é possível de se fazer. E é possível até como em outros momentos que nós já fizemos, em projetos que o próprio governo não respeitou os prazos, as comissões fizeram aqui o maior esforço para dar conta de resolver os pareceres com a maior velocidade. Então, se a gente pode fazer isso para o Executivo, por que a gente não pode fazer isso também para as nossas proposições de emendas? É isso. As minhas emendas vão ser encaminhadas no prazo que for determinado. A gente só está aqui solicitando uma prorrogação desse prazo, fruto da audiência pública que está aprovada por esse próprio plenário, que é quinta-feira, e que pode esclarecer questões que a própria Comissão de Finanças e Orçamento tem, que os vereadores têm. Porque a gente tem se esforçado, presidente, muito, para que o orçamento não seja uma peça fictícia. E essas dúvidas que nós temos é sobre a experiência da execução dos orçamentos nos últimos anos. E, por isso, isso precisa ser esclarecido nessa audiência pública. Mas não apenas pela audiência pública, é para que nós tenhamos aqui o máximo possível de tempo de fazer as nossas análises legislativas. E, para concluir, o governo encaminhou para cá no último dia do prazo que ele tinha para encaminhar para cá. Então, é, presidente, nós não queremos e não vamos ultrapassar o dia 30 para a votação. Não é essa a intenção. Ninguém está discutindo isso. A gente está discutindo, enquanto Poder Legislativo, as condições de ter pelo menos três dias úteis após a audiência pública amanhã, que eu tenho certeza que será esclarecedora, para nós fazermos as considerações que forem necessárias. É só isso. E queria aproveitar para concluir, fazer um requerimento, presidente, pedindo a prorrogação do tempo da sessão. Presidente, posso... Com a palavra. É verdade, senhor presidente, que o projeto já está na casa há um bom tempo. Eu, por exemplo, acho que vou fazer apenas uma emenda. E aqui o artigo 119 diz o seguinte. O projeto de lei de diretriz orçamentária para o exercício do ano seguinte será enviado pelo prefeito à Câmara Municipal até o dia 30 de maio do ano que precedeu o exercício orçamentário em questão. devendo ser aprovado até 30 de agosto do mesmo ano. Então, isso aqui, na verdade, nos faculta esse direito. Então, eu penso que, como audiência pública... Na verdade, ia passar até despercebido. Porque se eu não tivesse essa expertise de solicitar audiência pública, porque é uma obrigação, certamente não seria visualizada, eu acredito, pelos demais vereadores. E aí, certamente, seria prejudicado. E nós não poderíamos votar, então, até o dia 30. Então, eu penso que se nós fizermos um esforço concentrado, certamente poderemos fazer audiência amanhã. E amanhã, quem já quer fazer a emenda, já sabe qual tipo de emenda ele vai fazer. Apresenta, na sexta-feira, até o horário da Secretaria em funcionamento. E aí, nós temos aí um prazo para, então, analisarmos e votar as emendas, e votar o projeto já emendado. Então, eu penso que há necessidade de fazermos esse esforço. Então, por esse motivo, não devemos mais atrasar, até porque essa casa tem cobrado que o governo mande dentro do que determina a lei. E o governo mandou. Então, nós não podemos atrasar uma coisa que é de responsabilidade nossa. Então, o que façamos amanhã essa audiência pública, e que hoje começamos a analisar qual tipo de emendas que nós vamos fazer? Já aconteceu isso aqui, a gente fazer para poder agilizar o processo. Senão, vai ficar atravancado e, certamente, vamos trazer um prejuízo para uma coisa que é tão importante para nós. Nós temos aqui algumas demandas trazidas até pela oposição, que podem ser inseridas aqui na LDO, para que a gente possa, então, colocar no orçamento para 2018. Então, eu penso que nós temos aqui os gabinetes com assessoria bastante competente, que já vem de outras gestões, que não terá dificuldade nenhuma para fazer as emendas. Então, eu penso que a gente deve votar contra esse requerimento, porque, senão, nós vamos atrasar mais esse processo e isso não seria bom para a casa. Continua a discussão. Não, não havendo o que queira discutir, processo de votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovam o requerimento. Os que forem contrários, o requerimento se levante. Nove, por favor, vou atrasar. Oito. Hein? Sete, quatro. Requerimento para o 811, 2017, provavelmente o vereador Maxwell Vaz. Requer mentalmente alteração na composição da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Proteção dos Animais e Saneamento Básico. Requerimento 811, 2017, provavelmente o vereador Maxwell Vaz em discussão. A palavra. Para explicar, para dar publicidade, foi um entendimento da própria Comissão de Meio Ambiente para ajustar com a agenda dos vereadores que compõem a comissão. Está passando o doutor Márcio Bittencourt de titular para relator e o vereador Cezinha, que está com outras tantas atribuições, está passando de relator para titular. Fazendo só uma acomodação interna para a dinâmica da comissão e das agendas dos vereadores. Peço à mesa diretora que tome as providências relativas à publicação dessa alteração. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Cezinha. Sr. Presidente, colegas vereadores, pedi ao presidente da Casa que aprecie com carinho essa questão do pedido do vereador Maxwell. Ele, como citou aí, eu estou com várias atribuições de comissões e não tem atendido a comissão como deveria atender. E o Maxwell pediu, Sr. Presidente, que trocasse o meu nome pelo vereador Márcio Bittencourt. Eu gostaria que o presidente acompanhasse aí o requerimento e pudesse atender o vereador Maxwell. Obrigado. Continua a discussão. Está vendo o que ele discute para essas votações? Vereadores, que a palavra permaneça como estou no voto. Elefante aprovado. Requerimento nº 812, 2017, para o vereador Maxwell Vaz. Requerimento nº 812, 2017, para o vereador Maxwell Vaz. Informações sobre as providências imediatas quanto à ocupação irregular em área pública na ajuda de baixo. Requerimento nº 812, 2017, para o vereador Maxwell Vaz, em discussão. Não havendo o que ele discute, com a palavra. Sr. Presidente, o vereador Neto, ontem, já relatou o problema que aconteceu. O Cezinha, sobre essa mesma pauta, lá da ajuda. Por isso que eu fiquei procurando o vereador Cezinha, o vereador Neto, ontem, para tirar as dúvidas. Porque eu recebi várias fotos no WhatsApp de uma situação que estava preocupando todos os moradores daquela rua, a rua principal ali da ajuda de baixo. Houve uma desmobilização de uma empresa pública que a população deseja que aquilo ali seja uma área de lazer. Então, de tal forma que o requerimento vem complementar e cobrar do Executivo que ele tenha tomado as providências necessárias para poder manter o uso adequado para aquela área de lazer. Eu peço aos colegas vereadores que votem favorável ao requerimento. Continue a discussão. Na verdade, o que ele discute o processo de votação? Vereadores que aprovam, a pergunta é o que o contrário levante, aprovado. Requerimento nº 805, 2017, promovente o vereador Júlio César. Requer de mentalmente o agendamento de audiência pública a ser realizado no dia 31 de agosto de 2017, às 18h, no plenário do Palácio Natalio Salvador Antunes, com a presença do promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, Dr. Carlos José da Silva e Silva Fontes. Requerimento nº 805, 2017, promovente o vereador Júlio César de Barra. É em discussão. Podia explicar, vereador, o tema da audiência pública? Hein? Não tem tema. O vereador, na verdade, esse aqui é um promotor de justiça, Dr. Cazé, que é uma pessoa altamente entendida na questão da pedofilia, e vai estar aqui passando pela região, e pediu para que nós pudéssemos ceder esse espaço, para que pudéssemos estar discutindo um assunto de tanta importância para o nosso município. O horário está 16 horas, 18 horas? 18 horas. Bom, então, audiência pública sobre pedofilia, né? Tendo como visitante aqui um promotor de justiça especializado. Peço a palavra. Com a palavra. Então, eu voto a favor do requerimento, acho importante, vou ver minha agenda aqui para priorizar essa participação. Haja visto que nós temos acompanhado até pela televisão, pelos meios de comunicação, atrocidade em relação à pedofilia, coisas repugnantes. O fato que chamou mais atenção da sociedade foi uma pessoa até que conduziu uma criança de 6 anos de idade, violentou a criança, depois colocou dentro de uma mala e jogou num canal. E isso foi filmado. A pessoa, não, não foi em Macaia, não. Graças a Deus, né? Já teve casos aqui em Macaia, sim. Mas esse caso foi o que mais, assim, pela frieza, pela forma cruel que essa pessoa cometeu esse crime. Um crime após o outro. Primeiro, pegar uma criança, violentar, e depois pegar essa criança, botar dentro de uma mala e jogar num canal. Coisa absurda. E outras tantas coisas têm acontecido, até pela rede de internet também, que a Polícia Federal tem feito um grande trabalho desmantelando essas redes de pedofilia pela internet. Eu penso em qualquer ação que a gente puder fazer para combater atos como esse, e se eu souber de algum outro, eu não sigo. Uma hora. E tem um repúdio, assim, declarado com relação a esse tipo de criminalidade, seja internet, seja físico, de qualquer maneira. Então, eu vou priorizar, acho que tem que articular bastante pessoas para vir nesse momento, para a gente ficar até instruído de como agir nesses casos, porque trata-se de uma criança, é inacreditável que isso aconteça. Mas, infelizmente, tem muitas mentes doentias que são capazes de cometer tais crimes com tal brutalidade. Então, muito bacana essa iniciativa aí, a gente vai estar aqui para aprender alguns métodos de como combater esse tipo de violência. Continua em discussão. Não havendo aqui discussão, processo de votação, vereadores que aprovam, como estão, no contrário de levante, é aprovado. Pedir aos nossos órgãos aqui de divulgação da casa, para dar ampla divulgação no site, nos jornais. Primeiro secretário. Requerimento número 759, de 2017, promovente o vereador Nilton César. Requer de mentalmente ao secretário municipal de Agroeconomia, no sentido de informar se existe estudo para a implantação de horta comunitária no terreno da prefeitura, na rua Medeiros, no bairro Nova Holanda. Requerimento número 759, de 2017, promovente o vereador Nilton César em discussão. Não havendo aqui discutido, processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como segundo o contrário de levante, aprovado. Requerimento número 760, de 2017, promovente o vereador Nilton César. Requer de mentalmente ao secretário municipal de Mobilidade Urbana, informações acerca da previsão de aquisição de novos abrigos de pontos de ônibus, para atender toda a extensão da Avenida Amaral Peixoto, trecho que compreende o bairro Barra de Macaé. Requerimento número 760, de 2017, promovente o vereador Nilton César em discussão. A palavra, presidente. A palavra, vereador Neto Macaé. Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Nilton César, eu tenho um requerimento parecido com esse também, em relação ao Amaral Peixoto ali. Eu ia pedir a colaboração da secretaria para analisar, se é a possibilidade, se o objeto é o mesmo. Obrigado. É, grande verdade, eu tenho um requerimento solicitando aqui, é um abrigo de passageiro, ali na entrada da Nova Holanda, não é? Só que o requerimento do vereador é mais abrangente. Então, o vereador, se quiser retirar o requerimento, fica a cargo do vereador. Palavira, doutor. Senhor presidente, pedi a secretaria para avaliar. Deixa por aí um ponto. Vamos retirar e a secretaria avalia, então. Requerimento número 757, de 2017, promovente o vereador Nilton César. Requerimento do secretário municipal de mobilidade urbana, informações acerca da previsão de implantação da ciclovia, entre o percurso entre o bairro Arueles, iniciando no Trevo das Bandeiras, passando pela rua Auxílio de Mourão, linha férrea, corte da pedreira, com o término em frente ao Colégio Mancila, no bairro Miramar. Requerimento número 757, de 2017, promovente o vereador Nilton César. Em discussão. Não há ver o que discutiu, o processo de votação. Vereador, se favor, lá, permanece com os contos, com o relevante aprovado. Requerimento número 736, de 2017, promovente o vereador Neto Macaé. Requerimento, atualmente, secretário municipal de ordem em público, informações sobre o programa Guarda Municipal Sênior. Requerimento número 736, de 2017, promovente o vereador Neto Maca, em discussão. A palavra é do doutor. Sr. Presidente, eu ia pedir para votar meus requerimentos em bloco, se possível, porque acho que tem mais de três, votaria em bloco. São demandas, traga a... Vou pedir ao secretário que possa, então, fazer a leitura. Requerimento número 705, de 2017, promovente o vereador Neto Macaé. Requerimento, atualmente, relação de bens públicos municipais cedidos com ônus ou não para os organismos públicos na esfera estadual e federal. Requerimento 703, de 2017, promovente o vereador Neto Macaé. Requerimento, também, de informações sobre a realização do teste do pezinho. Os três requerimentos do vereador, em discussão. Claro. Palavaria do doutor. São demandas, traga ao nosso gabinete. Eu tenho um requerimento, em relação ao teste do pezinho, ao exame que é feito, ao recém-nascido. E há informações que não estão sendo realizadas no município. Então, eu estou aqui para cobrar, através das pessoas que me pediram. E outras demandas, através, como a questão dos patrimônios públicos e tudo, é uma demanda traga, também, ao nosso gabinete, ver se há a possibilidade de rever esse posicionamento, se esses imóveis estão fechados, se podem ser utilizados, se não podem. É isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão. Provavelmente vereador Júlio César, requer diretamente de vídeo e correspondência excelentíssima do senhor prefeito de Macaé, para através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, informar essa casa legislativa sobre a possibilidade de autorizar os permissionários taxistas a incluir mais um auxiliar, ficando com direito a dois auxiliares. Requerimento número 168, barra de 2017, Provavelmente, vereador Júlio César, em discussão. No avento que discutiu, passando a votação. Vereador de favorável, permanece com o contrato do contrato do levante aprovado. Requerimento número 166, de 2017, Provavelmente, vereador Alain Mansur, requer diretamente de Secretaria Municipal de Adjunta de Obras, informações sobre a existência do projeto para a construção de uma praça com parque infantil, no bairro Duque de Caxias, no terreno próximo à rua Aloysio de Deservido. Requerimento número 166, barra de 2017, Provavelmente, vereador Alain Mansur, em discussão. No avento que discutiu, passando a votação. Vereador de favorável, permaneça com o contrato do levante aprovado. Requerimento número 167, de 2017, Provavelmente, vereador Alain Mansur, requer diretamente de Secretaria Municipal de Adjunta de Obras, informações sobre a existência do projeto de construção de praça com parque infantil no Real de Sana, no campo principal. Requerimento número 167, barra de 2017, Provavelmente, vereador Alain Mansur, em discussão. No avento que quer discutir, passando a votação. Vereador de favorável, permaneça com o contrato do levante aprovado. Requerimento número 794, de 2017, Provavelmente, vereador Alain Mansur, requer diretamente de Secretaria Municipal de Saúde, informada da data de inauguração da nova unidade estratégica da família ESF, localizada na Avenida Doutor Sérgio Vieira, de Mello, Antiga W18, esquina com a Avenida Hebe Camargo, Antiga W26, no bairro Lagomar. Requerimento número 794, barra de 2017, Provavelmente, vereador Marvel Mailer, em discussão. Na Avenida Doutor. Senhor Presidente, é um pedido de informação de mais uma obra inacabada, e agora é um ESF, que tem lá no Lagomar, na W18. A gente está pedindo as informações aí de quando que vão terminar aquela obra, se realmente vão terminar. Depois vai ter um requerimento nosso aí, de quantos profissionais vão ser contratados para trabalhar naquela obra, e informar a vereadores e a população, que tem mais de 15 mil pessoas que não estão sendo atendidas no Lagomar, devido a essa inacabada obra. Estão tendo que se destacar lá para Barra, para outros bairros para serem atendidos. Então, é uma reivindicação aí dos moradores do Lagomar, que nos solicitaram, foi feito esse requerimento, e vamos aguardar a resposta de uma obra mais eficaz para o nosso município. Continua a discussão. Na Avenida Doutor, eu quero discutir o processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneçam conosco quando o controle levante aprovado. Requerimento número 801, de 2017, Provavelmente, vereador Marvel. Requer, regimentalmente, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, estudo no trânsito com sentido de inclusão e extensão de uma linha de ônibus urbano para dentro do bairro Jardim Guarabara, atendendo os moradores desta localidade. Requerimento número 801, de 2017, vereador Marvel. Peço a palavra. Discussão, palavra, vereador, doutor. Sr. Presidente, é mais uma demanda também dos moradores lá do Jardim Guarabara. Quem conhece o Jardim Guarabara sabe que o ônibus deixa lá embaixo e as pessoas têm que andar quilômetros para chegar até as casas lá para poder trabalhar. Então, quem não tem carro, anda aí quilômetros até chegar à sua casa. Então, peço até ao vereador Paulo Antunes que, se possível, marcar uma reunião com o secretário de mobilidade urbana, Júlio Antunes, que eu tenho certeza que vai nos atender bem, para ver a possibilidade do estudo de se colocar uma linha de ônibus para atender aquele bairro lá que cresce a cada dia e dar mais conforto para os trabalhadores que lá vão fazer os seus serviços. Então, é um requerimento aí para um estudo para a mobilidade urbana. Continua a discussão. Não haveria que discutir para essa votação. Vereador de Favarapema, nesse ponto de conto, contra o alivante aprovado. Requerimento número 7, 8 e meio de 2017, provavelmente, vereador Marcel Silvano. Requer mentalmente informações do Poder Executivo Municipal acerca da disponibilização de planilhas mensais dos gastos do Fundeb ao Conselho Fiscalizador. Requerimento número 786, barra 2007, provavelmente, vereador Marcel Silvano em discussão. Não haveria que discutir o processo de votação. Vereador de Favarapema, permaneça como se encontra o contrário levante aprovado. Requerimento número 1.857, 2017, provavelmente, vereador Neto Macaé. Indica que seriam feitos estudos em relação aos servidores que dispensam medicamentos em farmácias populares, de ambientes hospitalares e postos de dispensação de medicamentos públicos municipais, considerando o seguinte. 1. Criação do cargo função auxiliar de farmácia no quadro de servidores de administração municipal, transformação na função dispensador existente no antigo quadro de servidores existindo na Fundação Municipal Hospitalar em auxiliar de farmácia. Indicação número 1.857, barra 2007, provavelmente, vereador Neto Macaé. A discussão, provavelmente, doutor. Sr. Presidente, essa matéria é o seguinte. Existem os profissionais que prestaram e fizeram prova para o concurso público como dispensadores na farmácia. E o que ocorre? Com essa fundição que houve da Secretaria de Saúde com a Fundação Municipal Hospitalar, essas pessoas migraram para a Secretaria de Saúde, só que não existe, pela Secretaria de Saúde, não existe esse cargo. Então, algumas pessoas que trabalhavam nessa função pela Fundação, hoje elas estão solicitando que possa ser revisto essa situação. Prestaram serviço público, prestaram concurso público numa função de dispensadores, só que com essa fundição que teve, ficando pela Secretaria de Saúde direta, e ficou essa questão no ar. Então, a gente quer que possa ser visto uma maneira de estar resolvendo essa situação, criando o cargo, se possível. Basicamente é isso. Obrigado, Sr. Presidente. Continua a discussão. Não haverá que discutir o processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se contra o controle e venha aprovado. Indicação número 1.996, de 2017, para o vereador Neto, Macaé. Indique que determine providência no sentido que sejam adquiridos novos aparelhos de raio-x para melhor atendimento das demandas do HPM. Indicação número 1.996, de 2017, para o vereador Neto, Macaé. Não haverá que discutir o processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se contra o controle e venha aprovado. Indicação número 1.901, de 2017, para o vereador Marcel Silvano. Indique que promova a criação do programa de atendimento para orientação de pessoas migrantes de outras cidades e regiões no município de Macaé. Indicação número 1.901, barra de 2017, para o vereador Marcel Silvano. Indicação número 1.901, barra de 2017, para o vereador Marcel Silvano. Não haverá que discutir o processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se contra o controle e venha aprovado. Indicação número 1.842, de 2017, para o vereador Marcel Silvano. Indique que promova a pavimentação, consertamento ou asfalto, o trecho da rua Sidney Vasconcelos de Aguiar, compreendido entre a rua Vereador Matias Lacerda e o número 275, da rua Sidney Vasconcelos de Aguiar. Indicação número 1.842, barra de 2017, para o vereador Marcel Silvano. Indicação número 1.901, barra de 2017, para o vereador Marcel Silvano. Não haverá que discutir o processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se contra o controle e venha aprovado. Indicação número 1.924, de 2017, para o vereador Marvel. Indique que se faça a manutenção da rede elétrica da escola Professora Lick, no Apefranco, localizada na rua Wilde, Blandão Willemey, no loteamento Vila Badés, no bairro Parque Atlântico, a fim de evitar possíveis acidentes com a rede elétrica. Indicação número 1.924, barra de 2017, para o vereador Marvel. Em discussão. Não haverá que discutir o processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se contra o controle e venha aprovado. Indicação número 1.923, de 2017, para o vereador Marvel. Indique que se faça a interligação do sistema de abastecimento de água e distribuição da escola Professora Lick, no Apefranco, localizada na rua Wilde, Brandão Willemey, no loteamento Vila Badés, no bairro Parque Atlântico. O abastecimento está sendo feito por carro-pipa, trazendo um grande custo para o município. Indicação número 1.923, barra de 2017, para o vereador Marvel. Em discussão. Palavra do vereador. Sr. Presidente, a indicação anterior também foi a respeito do mesmo colégio, da questão elétrica e do abastecimento de água. Tivemos visitando essa escola, uma escola bem tratada, profissionais lá de educação muito bons, porém a estrutura de água está sendo abastecida por caminhão-pipa há anos, então gerando um custo aí para o município muito grande. e informações dos moradores e da própria diretora, existe água fluviaz ali passando para ser colocada lá no... Água de fluviaz não, água potável para ser colocada ali na escola. Então é falta de bom senso, de um pouquinho de boa vontade para fazer a ligação logo para esse colégio e colocar água lá que tem dia até que falta. Quando falta o caminhão-pipa, as crianças ficam sem tomar banho, ficam sem ter a sua qualidade de vida, que é de suma importância para as crianças. Então peço aí que seja feita essa ligação o mais rápido possível e que seja feita também a questão elétrica lá para não haver nenhum acidente em parte elétrica daquele colégio. Continua a discussão. Não haveria o que discutir com essas votações, o vereador se favorá, permaneça com o seu conto, o contrário levante para a vaga. A indicação número 1568, 2017, provavelmente o vereador Marvel. Indica que viabiliza a ligação de esgoto das residências, viabiliza a ligação de esgoto das residências sem cobrança de taxa aos moradores de Macaé. A indicação número 1568, 2017, provavelmente o vereador Marvel. A indicação, palavra do vereador autor. Mais uma indicação aí de suma importância. Faço aqui uma pergunta a todos. Quem paga a taxa de esgoto está tendo o seu esgoto tratado? Tenho certeza absoluta que mais de 50% não está sendo tratado. Tivemos ontem no jornal Debate, novamente, uma acusação, uma foto da Lagoa de Boacir com aquelas espumas brancas. O dali é devido e esgoto que não foi ligado ainda na obra milionária da Aldebrecht, tanto da Granja dos Cavaleiros como do Novo Cavaleiro. A maioria dos moradores de lá ainda não ligaram as suas casas na rede de esgoto que estão passando em frente. E essa indicação é até mais para as pessoas da região carente. Nova Esperança, como eu falei mais cedo, estão lá com o esgoto céu aberto, prejudicando 15 casas. Fora a região total daquele local. Tive informações aqui que a Nova Esperança talvez continue lá através do PAC. Mas a Nova Esperança não é o PAC. Quem tem que fazer o investimento lá é o município. Será que o município vai fazer o investimento devido na Nova Holanda? Não na Nova Esperança, na Nova Holanda. Se tiver algum vereador aí que tiver um estudo mais profundo, que já participou das obras do PAC, do Novo Holanda, da Nova Esperança, tiver uma informação mais profunda, seria bom. Mas o mais importante é fazer uma parceria com o município para quando passar a rede de esgoto nos bairros mais carentes, que logo seja ligado nas casas. E não que cada casa pague essa ligação. Porque se na Grana dos Cavaleiros, Novo Cavaleiro, que é regiões onde tem moradores com condições de fazer essa ligação, não estão fazendo, imagine nos bairros mais carentes. Então essa é a nossa indicação aí para o governo, que consiga fazer essas ligações gratuitas para as comunidades mais carentes de Macaé. Continua a discussão. O vereador Luciano Diniz. Só para dizer que não tem necessidade de explicação nenhuma, porque PAC não é Nova Holanda, ele já corrigiu, é Nova Holanda, então não tem nada a ver com o que está sendo discutido. Muito obrigado. Continua a discussão. Não vem aqui discutir o processo de votação. Vereador, se favorável, permaneça como se encontra, que o tratamento é aprovado. Indicação número 75, 2017, provavelmente o vereador Welbert Rezende. Indico o seu prefeito municipal que viabilize a instalação na nossa cidade de semáforos com sistema inteligente. acionados por massa metálica. Indicação número 075, 2017, provavelmente o vereador Welbert Rezende. Em discussão. Não vem aqui discutir o processo de votação. Vereador, se favorável, permaneça como se encontra, o contrato de levante é aprovado. Indicação número 201, 2017, provavelmente o vereador Alam Mansur. Indico o serviço de troca de malilhas, de águas pluviais, de pavimentação asfáltica, das seguintes ruas do bairro Barra de Macaé. Rua Álvaro Bruno de Azevedo e Rua Walter Oliveira Ferreira. Indicação número 2001, barra 2017, provavelmente o vereador Alam Mansur. Em discussão. Não haver o que discutir o processo de votação. Vereador, se favorável, permaneça como se encontra, o contrato de levante é aprovado. Terminado a leitura do horário do dia, como não há nenhum vereador escrito, em expressão pessoal, em nome do vereador, encerrado a sessão na tarde de hoje. e convidar a todos para que possamos participar da audiência para discutir a LDO amanhã às 16 horas. e convidar a LDO amanhã às 16 horas. Obrigado.